NBB. Oferecimento. Crédito Caixa. Mais vantagens para a sua empresa. Amigos e amigas do basquete, amantes do esporte que nos acompanham na tela da Band, sejam todos muito bem-vindos. Imagens da Arena Carioca, no Rio de Janeiro, onde hoje vamos levar para você um dos jogos mais aguardados, se não o mais aguardado, desta primeira fase, desta temporada de NBB Caixa, de novo o Basquete Brasil. Dois gigantes da história do esporte nacional e, por que não dizer, do esporte mundial. Duas equipes que reúnem na sua galeria várias e várias conquistas, vários e vários títulos nacionais. O Corinthians, que já chegou a fazer parte de uma competição mundial na década de 60. O Flamengo, campeão do mundo nesta década. O clássico das multidões, o clássico dos milhões, o clássico do povo. Flamengo e Corinthians, você vai acompanhar aqui na tela da Band, um grande jogo, sem sombra de dúvidas. E ao meu lado, sempre uma honra, Danilão. João, que jogo espetacular que a gente vai levar para o amigo ligado na tela da Band. Com certeza, Ivan. É um jogo espetacular. Um jogo onde duas equipes que possuem torcidas enormes, né, torcidas gigantescas. Nunca joguei num time camisa, mas joguei muito contra. E posso afirmar, faz toda a diferença. Então, podem ter certeza que vai ser um jogo espetacular. Jogo que promete demais, jogo que promete fortes emoções e a expectativa, é claro, de um grande espetáculo. Assim como é a temporada NBB 11, aqui na tela da Band, o NBB Caixa pegando fogo, mas que a gente sempre lembra, né. Tá só no começo. São apenas as primeiras semanas e você já acompanha logo esse clássico, rubro-negros e alvinegros se encarando em quadra. Vamos ao destaque inicial do repórter da Band nessa grande jornada, Thiago Kanzler. Boa tarde pra você, TK. Um grande abraço pra você, Ivan Bruno, pro Danilo, pra todos os amigos ligados na tela da Band. Com certeza, um jogo incrível que a gente vai ter por aqui na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Um clássico que volta a acontecer após 21 anos. Foi em 1997, o último encontro ainda no Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Corinthians. E o Corinthians levou a melhor na ocasião, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que vinha sem perder a 17 jogos, foi derrotado pelo Pinheiros nessa semana. Perdeu essa longa invencibilidade, perdeu também a liderança do Campeonato. E vai pegar um Corinthians embalado, que após perder as duas primeiras partidas na competição, venceu três jogos seguidos. Chega com muita moral aqui ao Rio de Janeiro pra tentar uma vitória contra o Flamengo. E essas duas grandes massas, essas duas grandes multidões, estarão em quadra hoje. E também mandando o recado pra gente na hashtag NBB na Band. E, Olivan, pra você ter uma ideia como essas equipes são importantes pro basquete, hoje de manhã houve a final da categoria sub-14 entre Palmeiras e São Paulo no ginásio do Palmeiras. Ginásio completamente lotado. E nós vimos essa entrega das duas equipes, né? O São Paulo dominando o primeiro tempo, o Palmeiras saindo campeão, mas dominando o segundo tempo. Como é bonito a gente ver esses times de camisa jogando basquetebol. Aliás, não só os times de camisa, mas o trabalho de base que vem sendo feito. Essa garotada, essa juventude que vem crescendo, vem aproveitando e vem acompanhando o basquete. Cito até aqui um amigo nosso que trabalha no NBB, hoje repórter do NBB, já fez parte do grupo Bandeirantes, que é o nosso querido Murilo Borges. Depois de um jogo em Joinville, mostrou como a quadra estava lotada de garotos, de meninos, pegando autógrafos, pegando assinaturas, isso é muito legal. Vamos à apresentação do time do Flamengo. Sobe o som, direto da Arena Carioca. Aí é destaque pra você, o Crescense. Essa é a fera do time do Flamengo, Marquinhos. Olho nesse craque rubro-negro, ao lado do Balbi. Rafa Mineiro, jogador muito bom, entrando também agora. Esse veio do Paulistano e jogou muito. Nesbit. Equipe do Flamengo já formada. E aí destaque o grande cara, o grande craque nessa partida. O jogador que promete na equipe do Flamengo, que é o Franco Balbi. Argentino, muito bom de bola. E que mesmo diante da derrota da equipe do Flamengo, Danilo, contra o Pinheiros, brilhou na quadra na última partida. Foi o jogador que melhor se comportou da equipe do Flamengo, né? Em determinado momento ele teve o controle do jogo nas suas mãos. Então, é um armador argentino que nós precisamos ficar de olho, né? Ficar de olho porque tem um excelente basquete pra mostrar. E aí o craque, o cara do time do Corinthians, também mais um ex-paulistano. Fuller, norte-americano. Danilo, ele que vem aí com ótimos números no Corinthians e a grande esperança de ótimas jogadas. Esse ótimo jogador, esse ótimo alarmador norte-americano, Danilo. É a segunda temporada dele no Brasil. O técnico Gustavo de Conte conhece muito bem. Acredito até por isso o Crescense inicia a partida. Vai ter incumbência de diminuir a pontuação do Zoom Fuller, que vem fazendo o NBB espetacular. Hashtag NBB na Band pra você mandar o seu recado pra você de todo o Brasil. Você ligado junto com a gente, acompanhando o clássico de duas equipes tradicionalíssimas. Se o Flamengo, no século XXI, vive momentos de glória no basquete nacional, lembremos que a equipe, neste momento, tem cinco títulos do NBB Caixa. Lembrando que o Flamengo tem seis troféus, todos eles conquistados na última década. Um nacional da CBB em 2008 e depois os outros cinco do NBB Caixa 2008-2009, 12, 13, 13, 14, 14, 15 e 15, 16. E a equipe do Corinthians. O Corinthians que tem também títulos, mas títulos mais anteriores, vamos dizer assim, né? Tem títulos passados. São da década de 60 e também de 90. 65, 66, 69 e 96. De um lado, seis conquistas brasileiras, o Flamengo. De outro, o Corinthians com quatro, quatro conquistas, quatro títulos comemorados. Duas equipes de uma tradição gigantesca, sem sombra de dúvidas. Lembrando, o Flamengo, ele é o terceiro maior conquistador de títulos da história. O Corinthians é o quinto, o líder e o vice-líder, respectivamente, Franca e Sírio. Franca com onze conquistas, o Sírio com sete. A bola vai subir. E vamos, mais uma vez, escrever história aqui na tela da Band. Mais de 20 anos, 21 anos e meio depois, para ser mais específico, para ser mais exato. Essas duas camisas gigantes, essas duas camisas de tradição, paixão e amores incondicionais, vão à quadra. Partida de ida na Casa Rubro Negra. Assim como em 2019 teremos a volta na Casa Alvinegra e dois confrontos que prometem ser espetaculares, sem sombra de dúvidas. A expectativa para um grande jogo. Mengão e Timão, Flamengo e Corinthians. E a emoção, você sabe, vai acompanhar aqui na tela da Band. A bola vai subir. E você vai acompanhar mais um gigante momento. Agora é para valer. A bola sobe. É o NBB Caixa 2018-19, a temporada onze. Com o confronto de dois times gigantes. Flamengo e Corinthians e você. Participando conosco da nossa transmissão. Hashtag NBB na Band. A galera Alvinegra, a galera Rubro Negra. Todo mundo ligado agora. Na tela da Band. Chame os amigos, chame as amigas. Chame para que todos acompanhem nesse importante momento do basquete nacional. Possibilidade com o Balbi pela equipe do Flamengo. Boa abertura na ponta. A Nesbit e a Marquinhos. Marquinhos tenta chegar no garrafão. Bola de dois. Ela toca no ar. Não cai. Rebote defensivo da equipe do Corinthians. Esse também olho nele, hein? Ricardo Fischer. Outro nome importantíssimo do Corinthians. Fischer fez a abertura. Boa inversão. Ali o Aguiar. Aguiar bem marcado nesse momento ali pelo Balbi. Giovanone. De novo com o Aguiar. Boa inversão para Fischer. Fischer de três. Ela toca no ar e não cai. A briga pelo rebote. Rebote defensivo da equipe Rubro Negra. Balbi. Faz a transição já para o ataque. Bate bem a marcação Crescense. Nesbit. Nesbit. Chega no garrafão. Nesbit. Para dois. Um lindo lance individual. Abrindo os trabalhos do Flamengo. Os dois primeiros pontos do jogo, Danilo. E eu gosto muito do trabalho do Nesbit. Não atou o Gustavinho. Levou ele do Paulistano para a equipe do Flamengo. Um atleta que preenche todos os requisitos da estatística em quadra. Posse de bola com a equipe do Corinthians. Tentando agora a jogada com o Shilton. Fuller. Para três. Ela toca no ar e não cai. Inteiro no rebote tranquilo. Olha o Nesbit. Faz a passagem com o Balbi. Tiago Kanzler. Muito torcedor flamenguista deve estar se perguntando nesse momento. Cadê o Varejão? Por que ele não está com o titular da equipe? Na verdade não significa que ele é um reserva. O Gustavinho vai fazer um rodízio muito grande em seu elenco. E é só a gente olhar para o banco. Hoje tem jogadores de muita qualidade. Como o Davi Rosseto, o Jonathan Luz, o Dereck Ramos, o Olivinha e o próprio Varejão. Isso só mostra o tamanho do elenco e o tamanho da qualidade que o Flamengo tem para essa temporada 11. Giovanoni 4 pontos a 0. Giovanoni tentando os primeiros dois pontos. Não consegue converter. Posse de bola é rubro-negra de novo. Vem Balbi. Balbi no lance individual. Grande lance individual. Mas me deu a impressão da falta. Nesbit no rebote ofensivo. No rebote ofensivo do Mingão. Seis pontos para o Flamengo. Nada ainda para o Corinthians. Início de jogo muito bom da equipe rubro-negra. Danilo. Você vê o ritmo que o Balbi já imprime. Bem diferente do jogo que nós transmitimos na quinta-feira pelo Bande Esportes contra o Pinheiros. Ele não vai deixar a defesa do Corinthians armar o Balbi. E essa bola você viu toda a qualidade do Nesbit. Indo corrigir um erro ofensivo da equipe do Flamengo. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. De comando dela, Renata Fon. 11 da manhã, jogo aberto na tela da Band para você. Fischer faz a abertura com o Aguiar. Aguiar tentou com o Chilton. Boa interceptação. Chegou bem na jogada. Evitando. Olha o passo do Marquinhos. 7 e 21. Marquinhos vem o avanço. Lado direito do Crescense. Que passe do Crescense. A tentativa não consegue o Rafa Mineiro. Retoma a bola Fuller. Avança o Corinthians na velocidade. Fuller, boa abertura para a Chilton. Tentativa de Aguiar para a 2. Ela toca no ar. Não cai a briga. Fica rebote ofensivo. Chilton briga no garrafão. Está sozinho. Fischer. Marcado pelo Marquinhos. 9 segundos. Ainda tem posse de bola aqui do Corinthians. 6, 5. Vai tentar o lance individual. Arbitragem paralisa e marca a falta. Falta de ataque do Chilton. Eles já estavam ali se estranhando. São jogadores amigos, companheiros. Mas já estavam se estranhando desde o poste baixo. Agora a arbitragem pegou a falta de ataque do Chilton. E aí o Chilton ali reclamando e o Marquinhos sentindo ali a parte de trás ali na perna esquerda a batata. Ali o Marquinhos, mas já está tudo bem com ele. 6,51. Avança a Balbi. Esse argentino também é craque, hein? Esse argentino um importante reforço do Flamengo para essa temporada. Franco Balbi. Tenta o lance individual. Aperta a Chilton em cima dele. Retoma a posse de bola para a equipe do Corinthians. Fischer, faz a transição. Chega perto do garrafão. Tem o Nesbitt na sua marcação. Faz o passe no alto. Passe esquisito. Mais uma vez, muito bem o trabalho defensivo do Flamengo. Flamengo começa muito bem a partida. Corinthians começa desligado, Danilo. Porque o Flamengo começa com uma defesa mais efetiva, né? A gente percebe ali a falta de espaço que os atletas do Corinthians têm para estar trabalhando essa bola. Hashtag NBB na bande. Marquinhos tentou a interceptação do Chilton no momento exato. Tirando ali o equilíbrio do Marquinhos para tentar mais dois. Fischer, bateram a carteira do Fischer. Bateram a carteira do Fischer. Vem Flamengo. Marquinhos, seis minutos e seis. Sai o passe com o Crescense. Crescense a Nesbitt. Nesbitt ameaçou para três. Devolveu a Crescense. Marquinhos, trabalho de bola do ataque da equipe do Flamengo. Marquinhos tenta girar para cima de Fuller. Consegue o giro. Belo passe. Arbitragem paralisa e marca a falta. Falta ali do Fischer. Fischer reclama. Abre os braços. Diz que não. Vamos rever. No momento, no passe. Mas foi uma jogada muito inteligente do Marquinhos e do Rafael Mineiro também. Conseguiu colocar o Fischer nas costas. E ali se o Fischer não faz a falta, finalmente o Mineiro ia pegar essa bola e ia converter os dois pontos. Posse de bola fundo. Quadra para a equipe do Flamengo. Marquinhos. Crescense. 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 Balbi. Aí o Balbi tem toda a tranquilidade. Balbi abre na ponta. Com Crescense. Crescense. Dois em cima dele. Marcação dobrou. Mineiro. Tentou. Deu rebote. Nesbitt na briga. Último toque foi do Giovanone. Último toque foi do Giovanone. Me chama a atenção, Danilo, como o Flamengo entrou ligadaço no Clássico. E vou destacar o Nesbitt, né? Esse tipo de bola não aparece na estatística, mas ele conseguiu recuperar uma bola praticamente perdida, né? Então um jogador muito valioso para qualquer equipe. Hashtag NBB na banda e vem Flamengo. Dois pontos mais para a equipe rubro-negra. O Mengão abre 8 a 0. Crescense. Vem a equipe do Corinthians, tenta o Fuller no lance individual. Demorou, mas caiu. 5 e 20 para o final. Os dois primeiros pontos do Corinthians, 8 a 2. Tento avanço, falta. Falta de ataque do Nesbitt. Posse de bola com a equipe do Corinthians, Danilo. Uma falta de ataque, né? O bloqueio não estava posicionado. Muito bem marcado pela arbitragem. Falta de ataque do Nesbitt em cima do Ricardo Fischer. Posse de bola com a equipe do Corinthians. E vai ser a realização de um sonho. Quatro equipes encaram o desafio de desenvolver uma nova linha de produtos para conquistar uma sociedade no projeto. Um por todos, o novo reality da banda. Estreia nesta segunda, hein? 10h30 da noite. Giovanone, tenta o lance individual. Vai para dois. Lá dentro. Bom avanço individual do Giovanone. Dois pontos para a equipe do Corinthians. Oito para o Flamengo. Quatro para o Corinthians. O Corinthians já tenta encostar. Nesbitt. Giovanone na sua marcação. Ainda o Nesbitt. Tem muito tempo de posse de bola. Nesbitt para dois. Tentou no fadeaway. Não conseguiu. Recuperação da equipe do Corinthians. Avança Fuller. Em alta velocidade. Vem o norte-americano. Mas não consegue os dois pontos. Recuperação ofensiva da equipe do Flamengo. O jogo é bom e não para Davi. E o pequenino Marquinhos. A bola do Davi ficou ali no ar. Pedindo para alguém chegar. Pedindo para alguém tocar. Marquinhos. 10 para o Flamengo. 4 para o Corinthians. Danilo. E como eu disse, Ivan. É um jogo bem diferente do Flamengo. Prime muita velocidade. E os atletas todos. Aqueles que não tem a posse de bola. Sempre atentos para tentar uma correção. No possível erro de bandeja. Agora mais uma falta de ataque do Shilton. A segunda falta dele. 5 segundos de posse de bola. Tem a equipe do Flamengo. 10 a 4 vem o Mingão. Ficando à frente. É em Varejão. Agora em quadra. Justamente o que o Thiago Kanzler. E o nosso Danilo também destacavam. A grandiosidade do elenco rubro-negro. Permite que Varejão comece no banco do jogo. E entre em seu lugar o Nesbit. E Ivan. Veja bem. Davi. Dereck Ramos. E Varejão já entraram em quadra. E nós temos agora 6 minutos de jogo. Então o Gustavo tem realmente um elenco muito bom à sua disposição. Marquinhos a Varejão. Marquinhos inverteu bem para Davi. Davi chegou no garrafão. Bola de dois. Ela toca no aro. Chorou e caiu. Toca no aro. Toca na tabela e ele cai. Mais dois pontos para o Mengão. 12 para o Mengão. 4 para o Timão. Vem Fischer. Avança o Corinthians. Fischer tentou. Fez a abertura. Passe muito longo. Passe muito forte para a Giovannone. A posse de bola é rubro-negra. E nesta segunda, 9h50 da manhã, estreia Verão Animado aqui na Band. Tem desenho inspirado nos mangás japoneses. Tem ação e muita aventura. Não perca. E esse tipo de passe acontece porque a defesa está muito forte. É um jogador bastante pressionado. Então ele tem que pensar em não perder a bola e executar a ação com perfeição. Grande jogada do Marquinhos. Tentou abrir na ponta. Fuller retoma a posse de bola pela equipe do Corinthians. Vem de novo o Timão. Com Aguiar. Aguiar. Nossa. Mais um passe errado. Mais um turnover da equipe do Corinthians. Aguiar reclama que foi tocado. Vamos rever aí no lance. Aí foi. Acredito que foi. Porque um jogador dessa qualidade dificilmente vai dar um passe tão ruim como foi esse. Então ele saiu reclamando. Acredito que tenha havido um toque sim. Hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band. É a galera rubro-negra. É a galera alvinegra. É Corinthians. É Flamengo. É peso. É confronto gigante demais. Varejão. Vem Flamengo. Jogada aí do Davi. Davi bate a marcação do primeiro. Que jogada do Davi. Grande crossover. Grande drible. Fez a passagem para a Mesmit. Para dois. Lá dentro. Que jogada espetacular de Davi. Jogada fantástica do jogador rubro-negro. Davi deixou o marcador. Perdidinho da Silva. Resposta da equipe do Corinthians. Marquinhos. Inteligente. Bate a carteira. Retoma para o Flamengo. Bola de três. Que passeio. O Flamengo começa ligado nos 220. 17x4. Alguém avisa para o Corinthians que tem jogo rolando, Danilo. É verdade, né? Mas a disposição defensiva do Flamengo é que vem chamando atenção. Conseguindo tirar da zona de conforto e da posição os atletas da equipe do Corinthians. Isso faz com que eles recuperem bolas e saiam em rápidos contra-ataques. Excelente aproveitamento da equipe do Flamengo. 50% em bolas de dois pontos. E essa bola do Marquinhos foi a única arremessada. Então vem com 100% de aproveitamento. E aí, você já vê, ó. O Aguiar e há um toque realmente no braço esquerdo, Danilo. E é no cotovelo, né? Tanto quando você vai arremessar, quando você vai passar. Qualquer toque no seu cotovelo tira totalmente, mas totalmente mesmo, a sua precisão. Um jogador dessa qualidade não daria um passe tão ruim como foi esse do Aguiar. Você ligado na tela da Band, acompanhando o Thiago Cansler e a informação. E durante esse primeiro quarto a gente pode ver o Bruno a todo instante pedindo para os seus jogadores foco, tenham mais ritmo em quadra. Vamos colocar o nosso jogo em ação. E foi o que vocês destacaram. O Fischer e o Fuller são os jogadores que têm as melhores estatísticas do Corinthians. O jogo deles depende demais desses dois armadores que realmente estão sendo muito bem marcados nesse começo de jogo. Aliás, desde a recuperação da equipe do Corinthians, lembremos, né? Começou perdendo para o Franca e para o Paulistano. Mas perdeu para, respectivamente, campeão e vice-paulista, né? Aí teve uma recuperação muito importante diante da equipe do Brasília. Depois quebrou a invencibilidade do Pinheiros e bateu o Joinville até com certa facilidade. Mas tem nesses dois jogadores a grande base, né? A grande espinha dorsal para tentar trabalhar. E a defesa rubro-negra, como você bem destacou, Danilo, vai marcando os dois. Vamos ver agora o Gustavinho. Outro importante jogador da equipe do Corinthians, como vai ser, melhor dizendo, a atuação do Gustavinho. Falta. Quando o Fuller receber a posse de bola, falta marcada. A posse de bola com a equipe do Corinthians. Por enquanto, Danilo, a defesa rubro-negra vai levando a melhor. Mas tem muito jogo ainda pela frente. É, você viu que não teve nenhum arremesso do Corinthians ainda em boas condições e posicionados. Isso é fruto da defesa da equipe do Flamengo. Aí a tentativa, deixou a bola ali o Teichmann. Tentativa de três. Ela toca no ar e não cai. Remota do Mengão. Tentativa do Timão, não dá certo. Varejão, deixa a posse de bola. Faz ali a passagem. Tem a proteção. Tá difícil ali a vida do Davi. Davi acima do Gustavinho. Esse Davi também é craque, hein? Esse Davi também joga muito, hein? Olho nesse menino Davi. Davi que vale a pena a gente destacar. O Davi Rosseto. Ele que é de 92, né? Tem aí apenas 26 anos. Ele que nasceu na capital paulista. O armador da equipe do Flamengo. Formado pelas categorias de base do Esporte Clube Pinheiros. Aí a tentativa da bola de dois. Não cai a bola rubro-negra. Vem Corinthians. Avançando na velocidade. Na tentativa, a bola de dois. Marquinhos. No instante exato. Conseguiu interceptar. Muito bem o Marquinhos. Pra cima do Humberto Danilo. É, e eu percebo já que o técnico Bruno Saviani já mexe bastante na sua equipe tentando mudar o jeito de jogar. Tentando encontrar uma fórmula de furar essa boa defesa que faz a equipe do Flamengo. 1 minuto e 54 para o final do primeiro período. O Nesbitt faz a abertura na ponta. Aí a primeira participação no jogo do Jonathan. Jonathan já vai fazendo a jogada. Boa inversão do Derek. Pro Nesbitt. Nesbitt chegou no garrafão pra dois pontos. Não cai mais a abertragem marca. Falta marcada a posse de bola com a equipe do Flamengo. Restando 1 e 42. Para o final deste primeiro período NBB Caixa é na Band. Crédito Caixa. Mais vantagens para a sua empresa. E o Nesbitt vencendo o grande destaque deste primeiro quarto de partida. Já aparece com seis pontos e tem dois rebotes. Um rebote de defesa e outro rebote no ataque. Hashtag NBB na Band. Para a galera torcida do Flamengo. Para a galera que torce pelo Corinthians. Mandar o seu recado. E para você também que gosta de um grande jogo de basquete. Para você que vai revivendo um momento histórico. Porque essas equipes na década de 90 se enfrentaram demais. Agora voltam a se enfrentar. E você então pode participar junto conosco. Conviva. Compartilhe conosco esse momento importante do basquete brasileiro. Com o Flamengo e com o Corinthians. mais dois pontos para o Flamengo. Ótimo início de jogo da equipe do Flamengo. E 19 a 4. Teichmann recebendo do Gustavinho. Teichmann faz ali a passagem. Bem marcado. Olha só como trabalha bem a equipe do Flamengo defensivamente. Douglas Santos. Tentativa de giro. Humberto fez a passagem. Teichmann, Humberto. A bola fica ali dividida. A briga por baixo. Quem fica? Bola presa. Bola presa. Mas o trabalho defensivo rubro-negro é impressionante. Danilo Castro. Você viu que nessa bola, que quando ela foi ao chão, haviam quatro jogadores do Flamengo. Olha só. Todos ali próximos à bola. Então, a briga, a entrega, aquilo que eu disse. Os jogadores podem errar remesso. Agora, falta de entrega você não vai ver. Em nenhuma das duas equipes. Papo de boleiro com o ex-jogador Jorge Wagner. Amanhã, uma da tarde, no Band Esporte Clube. Não perca. Aí o Gustavinho. Dezenove, Flamengo. Quatro, Corinthians. Fuller. Não consegue errar bom. A resposta rápida do Flamengo. Que passe distante, Dereck. Que bolão pro Dereck. Mais dois pontos pro Flamengo, Danilo. E esse passe, esse contra-ataque, é uma aula. Aula de basquete. Pra todos os atletas. Você não precisa driblar a bola. O armador inteligente já fez essa leitura antes de receber a bola. Por isso, ele conseguiu dar esse passe. Os pontos mais fáceis no basquete. Agora, eu acabei não entendendo essa falta técnica do Gustavinho, né? Vamos rever? Olha que passe. Ele viu antes, né? Que bolão do balbe, hein? Que bolão do balbe ali pro Dereck. Um passe espetacular, hein? E o Flamengo tem o início avassalador. Corinthians até agora não consegue se encontrar na partida, hein? Parece aquele adversário que na luta, né? Já parte pra tentar definir no primeiro round a história. Corinthians ainda aquele adversário que tá zonzo, nocauteado em pé. Gustavinho dobrou a marcação. Teichmann, boa abertura. Humberto, tentativa de três. Ela toca no ar e não cai. Rebote, é rubro negro de novo. Rebote é do Mengão. Avança com o balbe. 42 segundos. Balbe avança. Balbe chega. Faz a inversão. Belo passe. Jonathan! Toca no ar e não cai. A briga pelo rebote. É do Corinthians. Retoma a posse de bola. Equipe do Corinthians. Humberto. Humberto tenta o lance individual. Chega o Humberto. Faz a abertura na ponta. Gustavinho mais atrás. Tem a calma ali o Guibento. 23 segundos. Guibento agora enquadra pra Gustavinho. Gustavinho chega, gira, tenta bater a marcação. Passe por baixo. Que belo passe! Belo passe! Belo passe do Gustavinho pra dois pontos do Teichmann. Teichmann marcando mais dois. 21 para o Flamengo, 6 para o Corinthians. Tenta o Flamengo. O jogo não para. Segundo os finais. Aí o Olivinha bate bem a marcação. Faltem em cima dele. Bom, primeiro espetacular o passe do Gustavinho, né? Espetacular. Grande visão de jogo. Armador muito bom. Muito importante pra equipe do Corinthians. E o Flamengo rodando bem a bola. Conseguindo girar ela de um lado pro outro. Pegando a defesa do Corinthians. Sempre chegando atrasada e no contrapé. Por isso o Olivinha conseguiu esse corte. Vai para o primeiro lance livre. Olivinha, lembrando, o Corinthians já estourou o limite das cinco faltas. Por isso todo o lance livre agora da equipe do Flamengo. Toda a falta agora é lance livre para o rubro negro. Muitas novidades para agitar a garotada nesta segunda. 9h50 da manhã. Estreia verão animado. Com os desenhos Beyblade, Bitaman e Super 11. 23x6, Danilo. Que início surpreendente. Não surpreendente pelo time, né? Mas pela maneira como envolve a equipe do Corinthians nesse primeiro período. E é fácil de entender o tamanho da defesa do Flamengo nesse quarto pelo volume de jogo. O Flamengo tem o volume de jogo. Para 44 pontos, conquistou 23, 52% de aproveitamento dos pontos. Enquanto o Corinthians, apenas 29 e conseguiu 6 pontos. São 20% de aproveitamento. Então o Flamengo consegue diminuir o volume do Corinthians e a porcentagem de acerto também. Final do primeiro quarto. Aí os números, Danilo. Para você analisar de Flamengo e Corinthians o comparativo das equipes. Daqui a pouquinho a gente traz para você ligado na tela da Band com a hashtag NBB. E aí, ó, na tela da Band para você, Danilo. E olha, a gente percebe o Flamengo arriscando mais próximo à sexta. Ali as bolas de dois pontos. São 17 contra apenas 7 da equipe do Corinthians. Uma supremacia nos rebotes. E o número de erros do Corinthians. 9, muito alto. Mas esses erros são frutos da excelente defesa que a equipe do Flamengo vem demonstrando no jogo. Sem sombra de dúvidas. E a gente falava, né? As duas equipes que seriam juntas a vigésima primeira maior população do mundo. Para você ter uma ideia. O total, somando as duas, né? De acordo com os números do Datafone, é 66,7 milhões. Quase 67 milhões de torcedores entre corintianos e flamenguistas. Seria maior que países, por exemplo, como a Tailândia, o Reino Unido, a Itália, a África do Sul, Coreia do Sul. Maior que a Espanha. Maior que os nossos vizinhos argentinos. E maior que o Canadá. E você já viu o tamanho do Canadá? Você já viu o tamanho do Canadá? Por exemplo, maior que a Austrália? Fácil. O tamanho. A extensão territorial que tem a Austrália. Esse é o tamanho de Flamengo e Corinthians. que, só para você ter uma ideia, se a gente somasse só no comparativo com a América, seria a quarta maior população de toda a América atrás apenas. Dos Estados Unidos, que tem 329 milhões e 900 mil habitantes. O Brasil, que tem 208 milhões e 800 mil habitantes. E o México, com 132 milhões e 900 mil habitantes. Mas falando agora do jogo, Danilo, duas coisas me impressionam. Como o Flamengo apagou e deletou o bom trabalho defensivo. Aliás, antes do Danilo, vamos ouvir Thiago Kanzler. Obrigado, Ivan. Aproveitando aqui para pegar a palavra rapidinho do Gustavinho, a respeito desse primeiro quarto do Flamengo. Trabalho defensivo espetacular, que te dá 17 pontos de vantagem nesse momento, Sabinho. Exatamente, você analisou bem. A defesa nossa está muito bem, tem que continuar assim. Maravilha, a palavra rapidinho aqui do Gustavinho. Então, vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Hashtag NBB na Band. E aquela história, né? Flamengo, Corinthians, multidão. O Gustavinho foi rapidinho, mas o nosso amigo, ligado na tela da Band, não. A nossa amiga, ligada na tela da Band, não. Já estamos desde o início nos Training Topics. Os assuntos mais comentários no Twitter. Isso é que dá mexer com duas nações, viu, Danilo? Culpa é sua, viu, Danilo? Que chamou aí a hashtag NBB na Band? Galera respondeu. Vem a equipe do Corinthians. Humberto, a tentativa dos dois pontos. Não consegue os dois pontos, Humberto. Recuperação da equipe do Flamengo. 23x6. Vamos ver como será esse segundo quarto. Como será esse segundo período. Será que o Flamengo vai conseguir manter esse bom desempenho? Será que o Corinthians vai tentar voltar para o jogo? Derrick. Derrick tenta o lance individual. Bela interceptação. Chegou bem, Humberto. Atropelando, travando ali, roubando a bola. Aí a tentativa do passe no alto. Ainda tenta. Douglas Santos sai da inversão. Gustavinho. Aí não tem com quem passar. Fica difícil. Marcação rubro-negra muito bem trabalhada. Humberto. 9x16. Humberto. Bateu a marcação ali do Davi em cima dele. Ainda tenta o Humberto. 8, 7, 6. Gira para lá, para cá. Taishman. Toca no aro. Não cai a bola do Corinthians. Não cai a bola ao Vinegro. E o Flamengo mantendo a vantagem. 23x6. Aí o Derrick fazendo o passe no alto com o Varejão. Varejão tenta o giro ali para cima do Taishman. Vai tentar brigar. Vai tentar girar. Bola de dois. Ela chora. Não cai. Não consegue na sequência o Jonathan. A posse de bola é do Corinthians, Danilo. Um jogo nesse segundo período um pouco diferente, né? As duas equipes começaram errando muito. Tanto a finalização quanto a escolha das melhores jogadas. Mas tenho certeza que daqui a pouco os atletas já voltam à normalidade. Hashtag NBB na bande entre os trending topics do Twitter. Você mandando o seu recado acompanhando o confronto. Clássico das Multidões. Belo passe. Bela troca de passes. Humberto Taishman e Douglas. Douglas Santos marcando mais dois pontos. 23, Flamengo. Oito para a equipe do Corinthians. A torcida do Flamengo canta. Vem a equipe do Flamengo. A torcida do Mengão canta assim como a torcida alvinegra também vai cantar no confronto em São Paulo. Posse de bola com a equipe rubro-negra. Vinte e três a oito. Restando oito e vinte e sete para o final. Muito obrigado a você torcedor rubro-negro. A você torcedor alvinegro. Torcida do Flamengo. Torcida do Corinthians. E você amigo e amiga do basquete. Acompanhando, dando carinho da sua audiência. E para você que gosta, chama a galera. Chama a galera nas redes sociais. Dá aquela ligada para os amigos, para as amigas. Manda mensagem. Porque tem jogão. Tem Clássico das Multidões na tela da Band para você. Balbi. Oito e vinte e um. Boa abertura na ponta. Bate bem a marcação. Derek. Interceptação. Que toco. Maravilha de toco do Humberto. Recuperação da equipe do Corinthians. O Mengão retoma. O Mengão retoma. Balbi parte em alta velocidade. Oito e seis. Bola de três. Toca no ar e não cai. Toca no ar e não cai. A bola do Flamengo. O Flamengo está desperdiçando chance de ampliar esse marcador, hein, Danilo? Sim, mas chega rápido, como fez durante todo o primeiro quarto de partida, né? O que não pode é o Flamengo diminuir o ritmo. Agora nós vemos aí uma bela ação defensiva do Humberto, né? Jogador que tem uma força física também muito boa. Olha, foi de recuperação. Foi lá em cima buscar uma cesta que já estava se desenhando fácil do Davi Roseto. Aí o Gustavinho. Bate bem a marcação no primeiro, que era o Balbi. Ainda o Gustavinho. Faz bem a inversão. Douglas Santos para três. Ela toca no ar e não cai. Balbi. Retoma a posse de bola pela equipe do Flamengo. Já faz a abertura. Davi. Davi já chega no garrafão. Chega rapidinho. Mas acaba perdendo a posse de bola. Retoma o Corinthians. O jogo é bom. O jogo não para. O Corinthians tenta diminuir. Falta. Falta do Balbi para cima do Gustavinho. O Balbi se revolta. E deu antes de esportiva, hein? Vamos ver, hein? E aí, Danilo? Ora, por esse ângulo não consegui ver. Mas a sinalização da arbitragem foi de uma falta antes de esportiva. Vamos ver ali a confirmação então da arbitragem. Honestamente não vi nada para uma atitude antes de esportiva do Balbi. É, talvez ali o braço esquerdo, né? Dele na cintura do Gustavinho. Mas olha, a sinalização é de uma falta antes de esportiva. É, para mim ficou uma dúvida ainda. Eu vi uma falta normal. Falta de jogo, falta normal. Mas a arbitragem marcou então a antes de esportiva. Agora, fica clara na configuração da equipe do Flamengo com Davi Rosseto e Franco Balbi que o técnico Gustavo de Conte quer acelerar o jogo. Ele não quer jogo armado como foi contra a equipe do Pinheiros. Ele quer muito volume de jogo da sua equipe. Não cai a primeira bola do Gustavinho. Uma cozinha de tempos de guerra com escassez de ingredientes. Esquenta o clima entre os participantes. Quem aguenta tanta pressão, hein? Confira nesta terça, 10h30 da noite, no Masterchef Profissionais. Gustavinho consegue converter o segundo lance livre. Agora volta para dar uma descansada. 23-9. E o Flamengo ainda não pontuou nesse período. Bem observado pelo Danilo. Corinthians, por enquanto, já tem 2 a 0. Mas também muito pouco, né? Muito pouco para a equipe Alvinegra em 7h33. Marcar apenas 2 pontos nesse quarto. Aí o Giovanoni. Torcida do Flamengo cantando. Fischer vai para o lance individual. Marcação do Flamengo implacável. Tajman bate bem a marcação e consegue a falta. Tem 2 lances livres, Danilo. Jogada muito inteligente do Guilherme Tajman, né? Essa bola de mão a mão. A defesa já fica esperando ali para uma troca defensiva. E ele fez uma ótima leitura. Partiu para dentro. Vai ter direito a 2 arremessos livres. Hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band. Para você de todo o Brasil mandar o seu recado. Participar e interagir. No clássico das multidões. Por enquanto, o Flamengo levando a melhor. 23 a 10. Tajman consegue converter os dois lances livres. 23 a 11. Vantagem cai. Por enquanto, o Flamengo ainda não pontuou. Balbi faz ali a orientação para a movimentação dos jogadores da equipe do Flamengo. Próximo do Garrafão. Jonathan com Rafa Mineiro. Rafa Mineiro a Marquinhos. Volta aquele quinteto que trouxe muitos pontos para a equipe do Flamengo. Olivinha. Bate bem para o meio. Olivinha com tranquilidade. Mas não consegue converter os dois pontos. Retomada de posse de bola da equipe do Corinthians. Que tenta acelerar com Humberto. Humberto para Giovanone. Giovanone para Humberto. Humberto para Fischer. Fischer ameaçou bater para 3. Fez a abertura. Aguimento na zona morta. Toca no ar e não cai. Toca no ar e não cai. Mas vacila na saída de bola da equipe do Flamengo. Retoma o Corinthians. Fischer. Tem ali a marcação do Balbi. Fischer. Tenta o lance individual. Ainda o Fischer. Faz boa abertura. Teichmann de novo com o Fischer. Para 2. Lá dentro. Mais 2 pontos para a equipe do Corinthians. Agora avisa o Flamengo que tem jogo ainda para rolar, Danilo. Perfeito, né? O Corinthians voltou com outra postura nesse segundo quarto de partida. E é assim realmente que tem que ser, né? Tirando ali ponto a ponto, sem desesperar. Trabalhando bem as jogadas. Fazendo os bloqueios. Recebendo os bloqueios no momento certo. Tendo liberdade para arremessar. Jogadores com a qualidade do Ricardo Fischer, por exemplo. Vão conseguir converter as suas cestas. E nesse lance aí, Danilo? Do Teichmann ali com o Balbi. Lance normal. Hashtag NBB na Band. E o Band Esporte Clube está de olho em todos os lances da rodada decisiva no Brasileirão. Amanhã, uma da tarde, fique ligado aqui na Band. Balbi. Aí o argentino Balbi. Bom de bola esse argentino Balbi. Chega bem no garrafão. Boa abertura. Marquinhos para 3. Lá dentro. Para dar aquela respirada no segundo quarto. Para colocar um pouquinho de fumaça. Nessa recuperação corintiana. 26 Flamengo, 13 Corinthians. Avança o Corinthians Fischer para 2. Toca no ar. Nocai. Rebote rubro negro. Retoma a posse de bola. Marquinhos. Vem Mengão. Belo corte em Balbi. Preferiu ter a jogada com mais calma. 16 segundos. Tem ainda tempo de posse de bola. Equipe do Flamengo. Marquinhos. É a marcação do Guimento. Marquinhos. Bate bem a marcação. Marquinhos. Não consegue converter os dois pontos. Teichmann. Retoma a posse de bola para a equipe do Corinthians. Belo passe. Humberto para 2. Dois pontos e a falta. Num belíssimo passe do Fischer. Que jogado. Que passe picado do Fischer. Humberto inteligente. chamou a falta e converteu os dois pontos. Tem o lance de bonificação. Corinthians Danilo. Eu disse no início da transmissão que esse jogo ia estar muito ligado naquilo que os armadores iriam produzir. Então nesse momento o Ricardo Fischer e o Franco Baubi que deu uma bela assistência por Marquinhos jogando muito bem. Por isso as equipes acabam fluindo dessa maneira. Os armadores muito inteligentes e com muita qualidade técnica também. Hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band. Além de estarmos com os assuntos mais falados do Twitter. Também estamos nos trending topics do Rio de Janeiro. Galera do Rio de Janeiro. Hashtag NBB na Band. Comparecendo. Cadê a galera de São Paulo? Galera do Mengão aqui. A plenos pulmões. Vai cantando na Arena Carioca. E a plenos pulmões também. Vai cantando na tela da TV. E vai interagindo em massa. Vai participando em massa. Galera corintiana vai sentindo o baque por enquanto do péssimo início da equipe do Corinthians. Mas com o segundo, o quarto, o Danilo, como você destacou, bem diferente. O problema é que o Flamengo abriu uma vantagem muito ampla. Exatamente. Esse é o problema. E o Corinthians vai agora ficar correndo atrás. Então não tem direito, por exemplo, desperdiçar dois ou três ataques consecutivos. Senão essa diferença volta à casa. E isso, a casa de dois dígitos, quase 20 pontos de diferença. E isso é um balde de água fria para uma equipe que vem em franca recuperação. Olha que bela assistência do Balbi agora. Que passe para o Marquinhos. Marquinhos que é o cestinha da partida até aqui. Oito pontos, ele que é seguido pelo Nesbitt. Também no Flamengo com seis. O maior marcador do Corinthians é até aqui o Teichmann. Com quatro pontos feitos. Em rebotes, aí temos um empate. Rafa Mineiro, Varejão e Teichmann. Estão empatados com três rebotes cada um. O Teichmann que entrou muito bem na partida, assim como o Humberto também. Tanto é que são atletas que entraram e vão permanecendo em quadro. Vai para o lance de bonificação, Humberto. Lá dentro. 26 para o Flamengo, 16 para o Corinthians. Vantagem de 10 pontos da equipe rubro-negra. Balbi, bate fácil a marcação. Faz a passagem ali com o Jonathan. Nesbitt, Marquinhos tentou ali fazer a parede. Pediu para receber a Marquinhos. Deixo no chão, Humberto. Só num drible de corpo. Balbi, Marquinhos. Marquinhos, cinco segundos. A posse de bola bate ali no Giovanone. Mas a posse de bola, o último toque foi do Marquinhos. A posse de bola é da equipe do Corinthians. Não houve nenhum toque no Giovanone. A bola saiu, a posse é do Corinthians, Danilo. Você viu a defesa inteligente do Giovanone, né? Tentando ali não ter o contato. A bola de três do quarto. Ela toca e não cai. Tem a chance agora o Flamengo para conseguir manter a boa vantagem. Jonathan. Jonathan, tem a marcação ali do Fuller. Flamengo e Corinthians para você na tela da banda. Jonathan, falta nele. Falta do Fuller. Falta do Fuller em cima do Jonathan. Gol do Jonathan. Tentava um bom lance individual. Foi inteligente também. Chamando a falta. O Jonathan, camisa 7. Ele que é ala, nascido em Osasco. Experiente, né? Mais de 30 anos de idade. Marquinhos. Bola de dois. Toca no ar. Não cai. Giovanone no tapinha. Recuperação da equipe do Corinthians. O Flamengo agora se defende. O Corinthians vai ao ataque. Tentativa na bola de dois. Fez meia passagem. Giovanone lá dentro. Giovanone lá dentro. O Corinthians vai se recuperando no segundo período, hein? Se no primeiro quarto só. Deu um mengão no segundo só. Dá timão. 26 Flamengo. 18 Corinthians. Jonathan faz a passagem. Balbi no alto para Nesbitt. Nesbitt briga no garrafão. Gira para lá, para cá. Grande jogada. Jogadaça do Nesbitt. Mais dois pontos para o Flamengo. Para manter a vantagem de 10. Vem o Corinthians de novo. Giovanone. Giovanone para 3. Toca no ar e não cai. Aí, recuperação da equipe do Flamengo. Flamengo vem com o Balbi. Bate fácil a marcação do Fischer. Balbi. Passe no alto. Tentativa. Passe muito mal feita. E a arbitragem marcou falta do Giovanone. O Giovanone se revolta. E a arbitragem marca falta no encontro dos camisas 12. Giovanone e Rafa Mineiro. Danilo. É, se ele tem razão de reclamar, né? Uma bola disputada ali no alto. Não vi cotovelo. Não vi braços abertos. Mas, se o primeiro erro da arbitragem também, tudo certo até aí. 3 e 51 para o final do segundo período. Flamengo 28. Corinthians 18. Vantagem de 10 pontos para a equipe rubro-negra. Flamengo com o primeiro período avassalador. Deu uma desligada no segundo período. O Corinthians diminuiu a vantagem. Mesmo assim, ainda é confortável para a equipe do Flamengo. Davi. 3 e 48. Dereck vai tentar o lance individual ali. O Fuller na sua marcação. Dereck se atrapalhou ali um pouquinho o Rafa Mineiro. Conseguiu inverter bem para o Davi. Davi, 5 segundos. 4, 3. Rafa Mineiro para 3. Ela toca no ar. Não cai. A briga fica. A disputa fica com a equipe do Corinthians. Teichmann faz a abertura. Belo corte para o meio. Humberto ameaçou para 3. Giovanone. Giovanone. Lá dentro. Mais 2 pontos para o Corinthians. Tentando diminuir a vantagem. O Corinthians na recuperação. E o Flamengo vem de novo, Danilo. Giovanone muito inteligente, né? Que finta antes do arremesso, tirando totalmente a ação da defesa do Flamengo. Vem Davi, vem Mingão, vem Davi, vem Mingão, vem Davi! Lindo avanço do Davi no garrafão. Chega na boa do camisa 5, rubro negro 30 a 20. Falta. Na sequência, a quarta falta. Falta de Dereck, posse de bola com a equipe do Corinthians. E a hashtag NBT na Band. Bombando, bombando. Sempre muito legal você ligado junto com a gente. Lembrando, na sequência, tem Brasil urgente para você. Na sequência, muita informação a serviço do cidadão. Brasil urgente na tela da Band. Posse de bola com a equipe do Corinthians. Agora enquadra o Abner. Abner faz ali a passagem mais atrás com o Fischer. Fischer a Fuller. Fuller tem o lance individual. Grande lance do Fuller. Falta em cima dele. Falta em cima dele. Tem dois lances livres. E ali o Bruno Sabiani olhou para a arbitragem e reclamou. Não entendeu do quê, o porquê, na verdade. Porque a arbitragem marcou a falta dos dois lances livres do Fuller. Danilo. Perfeito. Tudo normal até aí. O Fuller, um excelente corte. E recebeu, acabou recebendo a falta realmente. Agora, domingo, traz uma reportagem especial sobre os três anos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Amanhã, a partir das três da tarde, com José Luiz da Atena. Agora é domingo. Posso ir de bola com a equipe do Flamengo. Davi. Aí o Derek. Fuller na sua marcação. Fez bem a parede ali o Varejão. Falta do Fuller. Falta do Fuller em cima do Varejão. Diga lá, Thiago Kanzler. Olha, meus amigos, tem quatro jogadores do Corinthians que estão sofrendo uma barbaridade por aqui hoje com o torcedor. O Fischer, o Shilton, o Teichmann e o Huberto. E tem uma razão para isso. Os quatro já defenderam a equipe do Flamengo. Então, aquele carinho do passado acaba se transformando em uma pegação de pé forte por aqui. É, não tem mais carinho não, rapaz. A última coisa que vai ter agora é carinho do torcedor do Flamengo. Ainda mais tratando-se de um Flamengo e Corinthians. Cinco, quatro, tenta a Nesbit para dois. Toca no ar ou não cai. Repote é rubro negro. Nesbit, a Davi, Davi, a Marquinhos. Dois e vinte. Flamengo se mantém aí no banco de ataque. Se mantém do lado de ataque. Nesbit para dois. Não cai a bola do Nesbit. Recuperação da equipe do Corinthians. Vem agora com o Fischer. Trinta, vinte e dois. Fischer para o Humberto. O Humberto chega. Tenta a marcação. Ainda o Humberto briga, bate. E aí a posse de bola fica ainda com a equipe do Corinthians. Com um e cinquenta e nove. É, mas a arbitragem paralisou, hein? Porque ali voltou os vinte e quatro segundos, né? Você pode perceber o vinte ali e essa bola não teria que ter voltado. Então a reclamação procede da equipe do Flamengo. Perfeito. Perfeita a reclamação do time do Flamengo. Posse de bola com a equipe do Corinthians. Trinta para o Flamengo. Vinte e dois para o Corinthians. E no nosso intervalo tem muita atração para você, hein? Tem muita atração para você. Vamos acompanhar a atuação do Franca. Grande vitória da equipe do Franca diante de Brasília. E o Paulistano, que bateu a equipe do Vasco jogos de ontem do NBB. E além disso, tem um lembra dessa da época que Mogi e Corinthians jogavam juntos. Tudo isso no nosso intervalo na tela da Bande Claro. Danilo Castro. Ele que comenta de terno, dada a elegância. Vai trazer para a gente toda a análise deste primeiro tempo até aqui. Dos dois primeiros quartos que, por enquanto, vão sendo vencidos pelo Flamengo. Trinta a vinte e dois. Tempo técnico solicitado. Tempo para ouvirmos Danilo Castro. A equipe do Flamengo com poucas bolas de três pontos nesse jogo. arremessadas. Foram apenas quatro até aqui. Converteu duas. Tem cinquenta por cento de aproveitamento nas bolas de dois pontos. Quarenta e dois por cento e cinquenta por cento nos arremessos livres. Além disso, vinte rebotes, sete assistências e quatro bolas recuperadas. A equipe do Corinthians não converteu nenhuma bola de três pontos até agora. Tentou dez bolas e tem cinquenta e três por cento de aproveitamento nas bolas de dois pontos. Além de oitenta e cinco por cento nos arremessos livres. Quinze rebotes, sete assistências e seis bolas recuperadas também. Confronto esse que reúne dois grandes campeões da história do basquete brasileiro. O Flamengo, o terceiro maior campeão da história do basquete brasileiro. Um pela CBB em 2008 e todos os outros cinco dentro do NBB Caixa. 2008, 2009, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. E o Corinthians que concentra os quatro títulos brasileiros que têm sua história nas décadas de 60 e de 90. Três títulos na década de 60. 65, 66 e 69. E um na década de 90, em 1996. Ambos clubes centenários. O Flamengo de 122 anos. O Corinthians de 108. Equipes que têm tradição não só nas quadras, mas principalmente também nos gramados. Aí você acompanhando grandes momentos, grandes instantes. E é impressionante, Danilo. A galera não para de mandar recado na hashtag NBB na Band. Estamos entre os três assuntos mais comentados do Twitter. Muito obrigado a você, torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians. E a você, amigo e amiga do basquete que sempre adora, sempre curte acompanhar um grande jogo. Posso ir de bola com a equipe do Corinthians. Humberto. Aí com o Fischer. 30 a 22. O Flamengo mantém a vantagem de 8. Fischer. Chega, faz avanço, chama a falta no estouro do cronômetro. Chama a falta o Fischer no estouro do cronômetro. Inteligente jogada de Ricardo Fischer, armador alvinegro. Tem dois lances livres à sua disposição à equipe do Corinthians, Danilo. E dois quartos bastante distintos, né? A equipe do Flamengo dominou amplamente o primeiro período. 23 a 6. E nesse segundo período, domínio total da equipe do Corinthians. Consegue até agora 17 a 7 a parcial do segundo quarto de partida. É o NBB Caixa pra você com grandes jogos. Essa temporada 11 é demais. Você nunca, nunca, nunca viu nada igual. Posso ir de bola com a equipe do Flamengo. Aí o Derek. Fuller na sua marcação. Derek faz ali a transição, defesa, ataque. Aí o Derek abrindo ali na ponta. Davi. Tem muita tranquilidade o Davi. Posso ir de bola com a equipe do Flamengo. Restando 1,31 para o final deste segundo período. Falta marcada. Mais uma falta, falta ali do Fischer. Posso ir de bola ainda com a equipe do Flamengo. Corinthians que chega a sua quarta falta. É a segunda falta do Fischer. E as duas faltas do Fischer foram feitas em momentos que houveram trocas defensivas na defesa do Corinthians. O Fischer caindo com os pivôs ali embaixo realmente fica muito difícil. Vai ter que tomar a frente do pivô, o que não é uma tarefa fácil. Flamengo vem para tentar manter a vantagem confortável nesse final de segundo quarto. Tenta ali o lance do Derek. Cinco, quatro, três. Liberdade para o Davi. Do meio da rua. Davi de três. Que jogadaça do pequenino Davi. O pequeno Davi se tornou gigante. A resposta do Corinthians é imediata. Mais dois pontos para a equipe do Corinthians. 33 para o Flamengo. 26 para a equipe do Corinthians. Vantagem que já chegou a ser de 17 pontos. Agora Danilo cai para sete apenas. Perfeito, né? Quero destacar aqui a excepcional entrada do Humberto, né? Ele aparece com apenas três pontos, mas tem três rebotes, duas assistências, fazendo um belo trabalho defensivo também. Um dos jogadores que foram, que são os responsáveis por essa retomada ao jogo da equipe do Corinthians. E a torcida do Flamengo vai cantando na arena. Vai cantando porque o Flamengo desde o início vai se mantendo com o domínio. Já teve sempre, sempre... Olha aí, o Fábio Silva pergunta, Danilo, por que o Flamengo sempre cai de ritmo na partida? Começa super bem, mas depois dá uma desligada. Olha, isso acontece com a maioria das equipes, né? Tenho certeza que no vestiário o técnico Gustavo de Conte vai corrigir isso, com certeza. Tem um elenco muito qualificado, né? Ele vai rodando os atletas, então, às vezes aquele encaixe que você tem no momento, você acaba perdendo depois. E já no primeiro tempo, já viu quem está bem na partida, vai voltar com a formação que melhor se encaixa no jogo. Todas as emoções de mais uma rodada decisiva do Brasileirão, você confere no Show do Esporte com Milton Neves. Amanhã, às 8 da noite, aqui na tela da Band. Posse de bola com a equipe do Flamengo. Vantagem de 7 pontos para a equipe rubro-negra. Dominando desde o início do jogo, mas essa vantagem já foi maior. 57 segundos, tenta a equipe do Flamengo. Balbe faz a abertura com a tentativa do Davi. Fuller aperta em cima dele. Balbe chegou, vai no garrafão, bola de 2. Ela toca no ar, não cai, rebote no Corinthians. Rebote defensivo na equipe do Corinthians. Outra vez o Flamengo vacina e não marca. Gustavinho, 38 segundos. Ainda Gustavinho tem 13 de posse de bola, a equipe do Corinthians. Marcação do Flamengo, boa, bola de 3. Ela toca no ar, e o rebote defensivo do Mengão. Não consegue o Corinthians aproveitar a posse de bola. Vem de novo o Flamengo, 23 segundos. Pode ser praticamente um dos últimos lances deste primeiro quarto. Inteligente, ali o Balbe gasta relógio, não tem muita pressa. 10 segundos, mais uma hora o relógio vai acabar. 8 segundos, 7, faz a abertura. Marquinhos corta para o meio, bate para 3. Ela toca no ar, varejão, fica gol rebote. Para a Balbe, para 3. Ela toca no ar e não cai. 2 segundos, 1 segundo no meio da rua. Que bolão! Que bolão espetacular! Espetacular! A bola do medo! De trás do meio da quadra! De trás do meio da quadra, no zerar do cronômetro. Que bolão espetacular, Danilo! É para a galera pagar outro ingresso na Arena Carioca, Danilo! Perfeito, né? Perfeito! Digno do tamanho do clássico Flamengo e Corinthians. Só grandes jogadas. Dos dois lados. De Flamengo, de Corinthians. É um clássico de muita, de muita, de muita, muita tradição. Flamengo, 33. Corinthians, 29. A vantagem cai para 4 pontos. 4 pontos. Antes do nosso intervalo, vamos então conferir, por enquanto, os números. Para o nosso Danilo Castro analisar rapidinho, Danilo. Olha, o Flamengo conseguiu um melhor aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Mais os 2 pontos, o Corinthians, bem melhor, conseguiu ajustar uma forma de atacar contra aquela forte defesa que o Flamengo exerceu no primeiro período. Boa recuperação do Corinthians também nos rebotes e em bolas recuperadas. Agora, para a qualidade das duas equipes, um jogo com muitos erros. Tem jogo ainda. No primeiro quarto deu Flamengo, 23-6. No segundo deu Corinthians, 23-10. Por enquanto, o Mengão segue na frente, 33-29. Rápido intervalo, mas agora você confere os destaques, as atrações do Band Esporte Clube deste domingo. NBB Caixa é na Band. Amigos e amigas do basquete, estamos de volta à Arena Carioca. E, por enquanto, 33 Flamengo, 29 Corinthians, um primeiro quarto totalmente rubro-negro, um segundo quarto totalmente alvinegro. E aí, quem vai levar a melhor na sequência? É o Mengão jogando em casa em busca da sua quinta vitória? Ou o Corinthians querendo confirmar a recuperação chegando à sua quarta vitória? Vamos, então, agora, relembrar um momento especial e marcante. O Lembra Dessa. O Lembra Dessa, destacando para você, sobre uma época que vale a pena a gente destacar para o amigo da Band. Porque, para quem não sabe, Corinthians e Mogi já vestiram a mesma camisa no basquete. Então, vamos relembrar deste momento especial do basquete no Lembra Dessa. No dia 1º de setembro de 2003, o Corinthians completou 93 anos. E houve o lançamento da parceria entre a equipe paulista e a cidade de Mogi das Cruzes, que fez 443 anos na mesma data. Ambos têm muita história no basquete. O time contava com rostos conhecidos como o de Dedé Barbosa. O campeão pan-americano foi um dos principais nomes da equipe e garantiu que, pela vibração, ele tinha a cara do timão. Os torcedores que vão no ginásio, vão no estádio, eles olham para dentro de um campo, de uma quadra, eles esperam que você dê tudo. Porque eles queriam estar no nosso lugar, entendeu? Esta equipe foi vice-campeã paulista, perdendo para o Ribeirão Preto na final. Tá aí, então, momentos importantes aí, relembrados do Lembra Dessa. E agora a gente vai falar de NBB Caixa dos Jogos, que fizeram parte da sexta-feira. Vamos acompanhar, então, a vitória do César e Franca, 101 a 73, diante da equipe do Brasília. Lembrando, duelo realizado ontem. E olha o Cipollini e Danilo, duplo, duplo, 21 pontos e 11 rebotes. O César e Franca, que vence o Brasília fora de casa. E agora o novo líder do NBB Caixa. Mesmo número de pontos em relação à equipe do Pinheiros, mas aí no saldo, né? Tem mais pontos marcados, melhor saldo de pontos, melhor dizendo, em relação ao Pinheiros. Perfeito, né? A equipe do César e Franca conta com um elenco espetacular. Grande fase do Cipollini, do David Jackson também, Didi, enfim, um time muito bom. E o Brasília buscando aí ainda só a primeira vitória na competição. Pra você entender melhor, a pontuação é quase a mesma no futebol, né? Líder no número de pontos é a primeira, aproveitamento também, a porcentagem no aproveitamento. E aí o critério de desempate é o saldo de pontos, né? O número de pontos feitos, menos o número de pontos sofridos em toda a competição. E o Franca aí vence nesse critério diante da equipe do Pinheiros. O Franca, como bem destacou o Danilo, vem com um time muito forte, muito competente, Danilão. Exatamente isso, né? A equipe do César e Franca é uma equipe que já ganhou o título paulista e vem muito forte pra essa edição do NBB. Aliás, outro importantíssimo é o Néo Mendel, né? O Néo Mendel que vem sendo outro jogador importantíssimo nessa equipe do César e Franca. Vamos agora então de Vasco e Paulistano. Importante vitória do último campeão do NBB diante do Vasco. Então vamos acompanhar a duela que também foi realizada ontem. Importante vitória da equipe do Paulistano, 76 a 60. Paulistano que vai se mantendo aí entre os primeiros colocados. O Vasco é que ainda não começou muito bem, Danilo. É, o Vasco ainda precisando de mais alguns jogos pra demonstrar ali o seu melhor basquetebol, a equipe do Paulistano. Como ela já vem de um campeonato paulista, vem de uma conquista do NBB na temporada passada, ela já tá mais entrosada, a gente percebe um placar de 16 pontos jogando fora de casa. É um placar bastante alto, uma equipe que nós precisamos ficar de olho. É também uma das fortes candidatas ao título do NBB. Aliás, chama a atenção, né, Danilo? Porque o Paulistano perdeu jogadores importantes, não só pro Flamengo do Gustavo de Conte, mas, por exemplo, o caso do Fuller, né, que também saiu da equipe do Paulistano e foi pro Corinthians, né? Fuller, Nesbitt, Dereck Ramos, enfim, muitos atletas. Mas repôs muito bem a começar pelo técnico, né? Se perdeu o Gustavo de Conte, trouxe o Regis Mahrelli, um excelente técnico, gosto muito do trabalho que ele realiza e manteve ali o menino prodígio, o Iago. Iago infernizando as defesas adversárias. Vamos, então, agora conferir os melhores momentos deste primeiro tempo. Os dois primeiros quartos já se foram, Danilo. 33 Flamengo, 29 Corinthians. Dois períodos bastante distintos e atípicos, né? Nem o Corinthians tem equipe pra fazer apenas 6 pontos no primeiro período e nem o Flamengo tem pra fazer apenas 10 pontos no segundo. O que deixa o jogo aberto, emocionante, mas cada uma, no seu tempo, deixou de fazer alguma coisa. O técnico Bruno Saviani, nas suas mexidas, conseguiu encontrar ali um melhor quinteto, um quinteto que se entrosou melhor. E eu gostei muito, demais, da entrada do Humberto na partida pela equipe do Corinthians. Pela equipe do Flamengo, o Balbi e o Nesbitt vencendo os destaques da partida. E, Danilo, me corrija, mas a impressão que me dá, diferente do confronto que a gente acompanhou no Bando Esportes Flamengo e Pinheiros, onde as duas defesas foram muito fortes, esse confronto é marcado pela tensão ofensiva das duas equipes. Que as defesas trabalham até de uma maneira regular, né, de regular a boa, mas os dois ataques desperdiçando bolas muito claras e chances de ponto que colocariam até um placar maior. A tensão e o tamanho desse jogo vão colocando esse nervosismo, Danilo, na partida? Sim, vão colocando sim, vou destacar, a defesa do Flamengo no primeiro período foi excepcional, mas já no segundo quarto, já não vou computar os erros por causa das defesas. Acho que foram erros que poderiam ter sido bolas melhores trabalhadas, mas no primeiro período da partida, sim, a equipe do Flamengo foi uma defesa sensacional. E vamos então para o intervalo daqui a pouquinho, hein, Daqui a pouquinho tem mais para você desse terceiro e quarto períodos que prometem. O Flamengo vai vencendo o Corinthians 33 a 29. NBB Caixa é na Bandi! Amigos e amigas do basquete, estamos de volta! A Arena Carioca acompanhando a volta e o retorno de um grande duelo que marcou durante muito tempo a história do basquete nacional. E agora vamos com o Thiago Kanzler e um convidado para lá de especial. Pois não, Ivan, aqui ao meu lado o Humberto, que protagonizou uma cena muito bacana nesse final, nesse intervalo de partida. Uma cesta de muito longe, justamente a primeira de três no Corinthians ao longo dessa partida, que deixou o time a quatro pontos apenas atrás do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho de como o Corinthians volta dessa cesta especial que você fez, né, cara? É, boa tarde. É, realmente. Uma bela sexta. Como você falou, a primeira bola de três nossa. Mas veio na hora certa, né? Uma hora que a gente encostou no placar. Então fomos aí, conseguimos meter essa bola aí para a gente voltar com quatro pontos de vantagem. Agora a gente sabe que o aproveitamento não foi bom no primeiro tempo. O primeiro quarto aí prejudicou muita gente. A gente tomou 23 pontos e fizemos só oito. Mas enfim, como eu falei, conseguimos buscar a vantagem, que era uma vantagem ruim para a gente. Agora temos um jogo, a gente sabe que jogar aqui no Rio é difícil contra o Flamengo. Agora vamos passo a passo, cada bola, posse a posse, para levar o jogo no pau ou conseguir dar uma virada para no finalzinho a gente arrancar uma boa vitória aqui. Maravilha. Obrigado. E esse, portanto, Humberto falando por aqui, Ivan. Tá aí, então, nosso Thiago Kanzler ouvindo a palavra do Humberto. Humberto que conquistou uma bola importantíssima, Danilo. Olha a vibração aí do banco e também do Bruno Saviani. Vibração geral dos jogadores da equipe do Corinthians. Muito importante essa bola e a participação dele também. Além dele, Guilherme Giovanoni teve uma participação destacada e o Tachman também, né? Que entrou ali, que não aparece muito para o jogo, mas você vê como é inteligente, como ele acha passes, como ele acha espaços e como, principalmente, ele ajuda e atua no sistema defensivo. Pelos lados do Flamengo, Davi Rossetto, Nesbit e Balbi foram os três atletas que mais se destacaram nesse primeiro tempo. Lembrando o confronto que reúne e que marca dois grandes times e dois craques, né? Aliás, vários craques da história do futebol, do basquete, que também já vestiram a camisa dos dois lados, né? Isso que vale a pena a gente destacar, né? Daqui a pouquinho, até durante a transmissão, a gente fala mais desses nomes importantes, nomes que marcam e nomes que estão marcando a história, não só do futebol, mas também do basquete de Corinthians e também de Flamengo. Daqui a pouquinho a bola sobe em você, participe conosco, hashtag NBB na Band, hein? Hashtag NBB na Band, estamos desde o primeiro quarto, desde o primeiro período, entre os assuntos mais comentados, os assuntos mais falados no Twitter, Isso porque são duas grandes torcidas, sem sombra de dúvida, Flamengo e Corinthians. A galera mandando o recado, e não só flamenguistas, corintianos, mas quem também adora um grande jogo, adora acompanhar a história do basquete nacional sendo reescrita. E nessa temporada 11, como propriamente diz o pessoal do NBB Caixa, né, Danilo? Você nunca viu nada igual, e há muito tempo a gente não via um Flamengo e Corinthians voltando aí após duas décadas, Danilo. É muita coisa. Não, é muita coisa, e são equipes tradicionalíssimas, né, do nosso basquete nacional. E apenas lembrando, né, nosso grande Oscar Schmidt vestiu também a camisa dos dois, né, e com muito sucesso nas duas equipes. Bem lembrado pelo nosso Danilo Castro. Diga lá, Thiago Kanzler. Só pra gente informar, por que a partida ainda não foi reiniciada? Tá com um pequeno probleminha no placar. A gente observa daqui que ele tá registrando 1 e 24, ele não sai desses 24 segundos. Então eles estão tentando resolver esse problema com o placar pra que a partida possa ser reiniciada. Aí eu falei do Oscar, eu tenho que falar também de uma pessoa que eu gosto muito, admiro, que é o Claudio Mortari, né? Exatamente. Foi técnico também com muito sucesso das duas equipes. Aliás, vamos aproveitar essa pausa, então, e relembrar. Três jogadores fizeram parte da história de Flamengo e de Corinthians. Marquinhos Abdala, Oscar e Claudio Mortari. Lógico que hoje enquadra, como o nosso Thiago Kanzler já trouxe, né, tem outros jogadores. Mas na história nós temos esses três. E na história do futebol aí a lista é enorme, né? Marcelinho Carioca, Adriano Imperador, Fábio Luciano, Renato Augusto, Vampeta, Edilson Ocapeta. Eu lembro do gol do Luciano Dovalho da Arrado, que o Edilson dá uma caneta no carimbê. Ele fala, muito prazer, eu sou Edilson Ocapeta. Ele que brilhou com a camisa das duas equipes. Além deles também, Casagrande, Sócrates, Garrincha, Edmundo, Gamarra, Roger Flores, Wagner Love, Emerson Sheik, Paulo Guerreiro, Elias e a lista vai seguindo. Mas aí nomes, vários nomes da história do futebol e também alguns da história do basquete, que já vestiram essas duas camisas gigantescas. As duas equipes que tratam os seus uniformes como verdadeiros mantos sagrados, né? Aí só aguardando agora para o restabelecimento da partida, para o reinício do jogo. E você mandando o seu recado, hashtag NBB na Band. Tudo certo agora. Vai começar o terceiro período. Ah, agora é pra valer! Terceiro, quarto, iniciando. É o NBB Caixa na tela pra você. Você nunca, nunca, nunca viu nada igual. É o NBB Caixa com Flamengo e Corinthians. Com o clássico das multidões. E você ligado, acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai chamando a galera, porque o jogo promete ainda muita emoção, muita emoção. Pra você ligado na tela da Band. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Primeira tentativa de avanço aí do Balbi, fazendo a passagem com o Varejão. Mas antes a falta marcada, Danilo. E você percebe que o Corinthians volta com seu quinteto inicial, seu quinteto titular. Enquanto a equipe do Flamengo começa com o Anderson Varejão e o Davi Roseto em quadra, né? Então o Gustavo também procurando aqueles cinco que melhor se encaixaram na partida. Giovanoni tentou pra três, até agora a bola ainda não entrou. Não tivemos aí na sexta. 9 e 18. Clássico de muita tensão, clássico de muita emoção. E você sabe, adrenalina lá em cima. E partida sempre com muita emoção. É aqui na tela da Band. Davi. Vem Mengão. Se defende o timão. Davi. Grande lance. Chega ali no garrafão. Mas a marcação do Giovanoni foi muito boa. Davi. Belo lance individual. Grande lance. Grande lá de calma, de paciência, de frieza. Davi, mais dois pontos, Danilo. Fez o que o armador tem que fazer. Você percebe que ele procurou um passe, procurou um espaço. Não achou, partiu pra definição. Aí o Giovanoni tentando pra nós. Não consegue converter. Bom trabalho defensivo na equipe do Flamengo. Seis pontos agora a vantagem. O Flamengo começa com dois pontos deste. Terceiro período. Varejão. Vai brigar ali com o Shilton. Varejão. Varejão. Falta em cima dele. Falta ali do Shilton em cima do Varejão. Varejão inteligente, chamando ali a falta. Conseguindo ali na tentativa do giro pra cima na marcação do Shilton. E aí a arbitragem corretamente paralisando. A jogada paralisando o lance. Marquinhos. Marquinhos. Tentou. Ela toca no arelão. Cai. Aí rebote ofensivo. Rebote defensivo. Perdão pra equipe do Corinthians. Fuller. Quase ele consegue os dois pontos e a falta. Grande avanço de Kyle Fuller pra equipe do Corinthians. Danilo. E é muito veloz, né? Eu disse no início da transmissão que a característica dos atletas, né? Do Corinthians não permite que eles fiquem trabalhando muito a posse de bola. Então quando o Fuller pega a bola, você pode esperar que ele vai partir pra definição. Não é a característica desse atleta e tem muito boa definição e uma velocidade espantosa. 35, Flamengo. 30, Corinthians. Segundo lance livre lá dentro de Fuller. Vantagem volta a ser de 4 pontos. Partida ainda indefinida. O Flamengo começou avassalador no primeiro quarto. Corinthians se recuperou muito bem no segundo período. E agora vem o Flamengo com 8 e 5 para o final. Varejão gira. Chilton na marcação. Varejão tenta pra lá, pra cá. Faz o passe a Nesbit. Nesbit e a Marquinhos. 6 segundos. A posse de bola do Flamengo vai terminando. Nesbit pra 3. E lá, chore, não cai. Chore, não cai. A bola rubro-negra. Vem equipe do Corinthians em um alvo negro com o Fischer. Fischer chega pra 2. Tocaço duplo. Pra cima dele. Na sequência, Marquinhos quase consegue os 2 pontos e a falta. Não passa a bola do Fischer. Varejão e depois o Nesbit. Se o Varejão já chegou ali a quase confirmar, o Nesbit chegou e falou. Get out here. Saiu a bola. Grande toco da equipe do Flamengo, Danilo. Perfeito, Ivan. É, e mostrando que voltou muito ligada à defesa do Flamengo, né? Dois atletas indo buscar uma bandeja do Ricardo Fischer. 35 Flamengo, 31 Corinthians. 7 e 38 para o encerramento do terceiro período. Belo toco do Varejão ali pra cima do Fischer no lance individual. Lance livre convertido apenas um de Marquinhos. 36, 31. Vantagem de 5 pontos. Grande jogada ali do Fischer ali pra cima do Balbi. Fuller. Fuller chega bem no garrafão, tenta a bola de 2. Ela não cai. Rebote ainda do Corinthians. Aguiar. Aguiar na marcação do Marquinhos. Aguiar tenta. Ginga. Faz o passe ali com o Shilton. 5 segundos, hein, Shilton? Vai terminar. Tentativa do giro. Ela toca no ar e não cai. Desperdiça a chance de ataque à equipe do Corinthians. Vantagem de 5 pontos do Flamengo mantida. E lembrando pra você ligado na tela da Band. Agora, domingo, traz uma reportagem especial sobre os três anos do rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais. Amanhã, a partir das três da tarde, com José Luiz da Atena. E o Flamengo, com 42% de aproveitamento em bolas de 3 pontos, 37,5% de aproveitamento em bolas de 2 pontos. Está precisando melhorar um pouco nesse fundamento. A equipe do Corinthians, que nas bolas de 3 pontos não vem bem. A única convertida foi aquela do Humberto. E traz do meio da quadra, tem 7%, 13 arremessos, apenas uma bola convertida. E nos 2 pontos, 45%. Equilíbrio nos rebotes, 26 Flamengo, 22 para a equipe do Corinthians, 8 assistências para o Flamengo, 7 assistências para a equipe do Corinthians. Aí a galera mandando o seu recado pela hashtag NBB na Band. É o Brasil todo ligado, acompanhando a volta de um dos mais importantes clássicos da história do basquete brasileiro. Flamengo e Corinthians, depois de duas décadas, voltando a se enfrentar nas quadras. E aí a arbitragem ali conversando, o pessoal ali da mesa de arbitragem conversando, neste período de tempo técnico solicitado. Aproveita então e destaca, pergunto para o Thiago Cansler, na verdade, como que tal o semblante dos dois treinadores, TK? Gustavo De Conte do lado do Flamengo e o Bruno Sabiani do lado do Corinthians. Pois não, Ivan. No caso do Gustavo, normalmente ele é um cara bastante agitado, bastante nervoso. Mesmo se a equipe estiver vencendo tranquilamente, como a gente já conhece ele. Então ele está bastante preocupado nesse momento. O Bruno procurando trazer um pouco de reação aos seus atletas, para que a equipe não se deixe esmorecer novamente, como aconteceu no primeiro quarto. E olha, meus amigos, uma informação legal para a gente destacar. A gente falava a respeito desse confronto que aconteceu pela última vez há 21 anos. E um jogador especial defendeu a camisa do Flamengo naquela ocasião, o pivô Olívia, irmão mais velho, justamente do Olivinha, ídolo da nação flamenguista que está em quadra hoje. E aliás, chama a atenção, né? Como o Olivinha, ele declara o amor dele pela equipe do Flamengo, né? É praticamente um torcedor em quadro, Danilo. É incontestável. Perfeito, né? E a forma com que ele joga, com que ele se doa, para aqueles fundamentos que às vezes a maioria dos atletas não gostam de fazer, que é você recuperar uma bola, se atirar no chão, buscar e não desistir jamais de nenhum rebote, não existe bola perdida para ele. Ele, na verdade, é a cara da equipe do Flamengo, né? O espírito do basquete do Flamengo passa muito pelo Olivinha, pelas atitudes que ele tem em quadra. Aí você acompanhando o Humberto fazendo bola. Olha o passo do Tajman, hein? Grandes instantes deste, por enquanto, início ainda do terceiro período e você, de todo o Brasil, participando, hein? Hashtag NBB na Band. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. Assuntos mais comentados. Muito obrigado a você, de todo o Brasil, ligado junto conosco, acompanhando aqui na tela da Band. Um grande jogo, uma grande partida e, por enquanto, sendo vencida pela equipe do Flamengo, 36-31. E continua, né, Danilo? O cestinha da partida, o Marquinhos, com nove pontos, só que agora ele é acompanhado o Davi, seu companheiro de Flamengo, ambos com nove pontos até aqui. Perfeito, né? O Marquinhos, a gente sempre espera grandes pontuações, pontuações altas dele. Agora, me chamando muito a atenção, a excelente atuação do Davi. Tanto é que entrou e já não saiu mais da equipe do Flamengo. Você ligado junto conosco, hashtag NBB na Band, Thiago Kanzler. Mais uma vez, um pequeno problema com o cronômetro aqui da Arena Carioca. Então, os times aguardando um pouquinho mais para reiniciar a partida. Os treinadores aproveitam para dar um pouquinho mais de instruções aos seus atletas para tentar chegar à vitória. Aliás, Danilo, que só aumenta o drama, né? Essa história do cronômetro só aumenta o drama para as duas equipes. Até porque, por enquanto, nesse início, vantagem do Flamengo pequena nesse terceiro quarto, 3 pontos a 2. Eu ia dizer um jogo desse tamanho, você não pode jogar sem o cronômetro, mas, na verdade, nenhum jogo você pode, né? Principalmente nesse NBB 11, onde nós vemos o equilíbrio total entre todas as equipes, né? Não tem jogo fácil, então o cronômetro, esse principalmente dos 24 segundos, ele é obrigatório e fundamental. E a gente destacava, né? Nosso TK lembrava dos jogadores do Corinthians que já vestiram as cores do Flamengo, né? O Ricardo Fischer já esteve no Flamengo em 16 e 17. O Schilton esteve em duas temporadas, né? 12 e 13, 13 e 14. Inclusive, ele foi bicampeão do NBB Caixa e campeão da Liga das Américas com a camisa do Flamengo. Tivemos também o Humberto na temporada 16 e 17. Ele foi pouco aproveitado até na equipe titulada da equipe do Flamengo, no time titulado do Flamengo. E também o Teichmann nas temporadas 9 e 10, 10, 11 e 11 e 12. Ele foi vice-campeão do NBB Caixa com o Flamengo. Só grandes jogadores, né? E jogadores de muita experiência, né? O Humberto, o Fischer, eles sofreram muito com contusão quando eles estiveram com a equipe do Flamengo. Então, até por isso, o aproveitamento deles não foi como vem sendo agora na equipe do Corinthians, onde eles já estão 100% das suas capacidades físicas. Me parece agora que o cronômetro foi acertado. Aliás, o cronômetro tem que ser crucial, hein? Porque para esse terceiro e último período, o que promete de emoção está escrito. Daqui a pouquinho eu vou falar do Gustavo de Conte, que ele também tem história no Corinthians. Muita gente não sabe dessa. Balbi, retorna a equipe do Flamengo. Davi fez a passagem com o Varejão. Varejão na marcação ali, o Chilton. Marquinhos. Acompanhando ali de longe o Aguiar. Aí o Davi. Davi tem o Giovanoni ali na sua marcação. Davi traz para o meio, tenta a bola de dois de bandeira. Ela não cai, abriga no rebote. Fica ali num choro danado e sobra com a equipe do Corinthians. Fischer. Boa bola. Aguiar para três. Ela toca no ar e não cai. Vantagem de cinco pontos do Flamengo mantida. Vem o Flamengo de novo. Jogo tenso, jogo nervoso, jogo duro. Balbi. Tem ali a marcação do Fischer. Fez a parede, Varejão. Boa abertura, Nesbitt. Davi trouxe para o meio. Para o Garrafão não tinha com quem jogar. Agora sim, com o Nesbitt. Sete, seis. Tentativa de passe. Nesbitt para o Varejão. Varejão para dois. Ela chora e não cai. Chora e não cai a bola do Flamengo. Recuperação da equipe do Corinthians Fuller. Boa passagem para o Schulton. No garrafão para Fischer. Fischer para três. Ela chora e não cai também. Não vão caindo as bolas de Flamengo e Corinthians. Marquinhos. Cinco e cinquenta e dois para o final deste terceiro período. Aí a tentativa do Balbi. Argentino Balbi. Importante peça da equipe do Flamengo. Balbi. Bem marcado pelo Giovannone. Balbi. Nove segundos a posse de bola. Fez bem a troca de passes. Nesbitt para dois. Ela toca no ar e não cai. Não cai a bola do Flamengo. Recuperação da equipe do Corinthians. Fuller. Perto ali da linha dos três. Bate para o meio. Chega para cima do Davi. Tenta de dois. Ela não cai também. Bola melindrosa. Bola que insiste em não cair. Nesbitt recebendo no Marquinhos. Varejão. Que bola. Que bola que não cai essa. Teimosa. Tinhosa essa bola. Tentativa do Balbi. Balbi é varejão. Cinco e nove. Balbi de novo. Vai tentar cortar para o meio. Balbi tentou. Agora sim. Debaixo da sexta Balbi. Mais dois pontos. Vantagem do Flamengo. Passa a cento e sete. Quatro e cinquenta e quatro para o final. Você ligado na tela da Band. Acompanhando Flamengo e Corinthians. É isso mesmo. Para você que está ligado. Giovannone para três. Lá dentro. Lá dentro. Giovanone. Que bolão de três. O Balbi debaixo da sexta. Béis dois. Giovanone dá a pronta resposta. Vantagem agora. Tenta. Varejão. Mais dois pontos para o Mengão. Quarenta para o Flamengo. Trinta e quatro para o Corinthians. Fischer. O jogo é bom. O jogo não para. O jogo pega fogo agora. Fischer. Bom lance. Abriu na ponta. Giovannone para três. Ela toca no ar e não cai. Giovannone para três de novo. Ela toca no ar e não cai. Duas tentativas de um. Giovannone para três. E as duas não caíram. Aí o Balbi. Recebendo do Marquinhos. Três e cinquenta e oito. Tentou. Passe por baixo. Bela interceptação. Foi muito inteligente. Roubando a posse de bola. Agora o Giovannone. Falta. Falta ali do Balbi. Para cima do Fuller. Posse de bola com o Corinthians Danilo. E nós temos muita qualidade dos atletas em quadra. Você vê que o momento que eles têm espaço. Eles acabam convertendo boas cestas em lances muito bonitos. Agora um erro raro do Balbi. Um erro de passe. Principalmente nesse fundamento. O Balbi. Que tem apenas dois pontos na partida. Mas ele tem cinco rebotes e quatro assistências. Jogador muito importante para o técnico Gustavo de Conta. Sem dúvida. Fischer. Três e quarenta e cinco. E você participando conosco pelo Twitter. Hashtag NBB na Band. Fischer. Tem ali a marcação do Dereck. Fez a passagem de Aguiar. Aguiar para dois. No tapinha ali o Teichmann. Acompanhando a bola. Cai mais dois pontos para o Corinthians. Segue a vantagem de quatro. Aguiar. Aí agora a tentativa do Dereck. E o Aguiar marca lá. O Flamengo devolve cá. Mantida a vantagem. Rubro Negra. Seis pontos de vantagem para o Mengão. Tenta agora o Timão. Giovanone. Giovanone ali com o Teichmann. Teichmann. Faz bem ali o drible de corpo afim. Está muito bem executada. Fischer. Tem ali a marcação do Dereck. Três e cinco. Situação delicada ali para o Fischer. Faz a passagem para o Teichmann. Chega bem ali o Rafa Mineiro. Deu tapinha. Davi avança. Na velocidade. Marquinhos para a Nesbitt. Mais dois pontos para o Mengão. O Flamengo abre oito de vantagem para o Corinthians. Danilo. O Corinthians tinha conseguido evitar esse tipo de situação da equipe do Flamengo durante todo o segundo período. Segundo quarto de partida. E agora esse terceiro. Não pode deixar, se quiser sair com a vitória do Rio de Janeiro, que o Flamengo imprima esse ritmo muito veloz de transição. Aí o Corinthians consegue igualar o jogo. Permitir esse tipo de jogo para o Flamengo vai ter sérios problemas. Volta a deixar o jogo do jeito que o Flamengo gosta. Jogo rápido, jogo de ação, jogo veloz. E esse jogo com o tamanho da qualidade que tem o elenco rubro-negro vai ficando ao gosto e ao desejo dos donos da casa. Fuller fez a passagem a Teichmann. Gustavinho agora enquadra. 2 e 38. Abertura Fuller para três. Lá dentro. Fuller. Que bolão do Fuller. Mais três pontos para o Corinthians. 44 ao Flamengo. 39 ao Corinthians. Dereck tenta a resposta da equipe rubro-negra. Para a Balbi. Balbi faz a abertura de novo. Cortou para o meio. Grande lance do Dereck. Abriu na ponta. Olivinha para três. Ela toca no ar e não cai. 2 e 11. Vantagem de cinco pontos. Gustavinho. Gustavinho. Foge bem na marcação. Joga em cima. Inteligente, hein? Viu que a marcação estava bem executada. Jogou em cima da perna ali do Rafa Mineiro. A bola bateu na canela esquerda do Rafa Mineiro. A posse segue sendo do Corinthians. Thiago Kanzler e a informação. A gente falava um pouquinho dessa escassez de cestas de três do Corinthians hoje. Ele só matou três bolas em 19 tentativas. Tem sido um pilar dessa equipe dentro dessa edição do NBB. Na partida contra o Brasília, só para a gente ter uma ideia, Fischer e Fuller juntos marcaram oito cestas de três que ajudaram demais o Corinthians a sair com uma grande vitória por 91 a 79 sobre o Brasília. Por exemplo, agora o Aguero não conseguiu convertê-lo em três. Falta em cima do Dereck. Falta feio. Dereck foi para cima ali no garrafão. Falta em cima dele. Reveja aí, ó. Fuller. E ali o Tachman. O Tachman acabou sem querer pisando ali, ó. Eu acredito ter sido dada a falta do Tachman. Agora, quando o Flamengo consegue imprimir essa velocidade, fica muito difícil, realmente, da defesa do Corinthians parar. 44 Flamengo, 39 Corinthians. 1 e 46. Lá dentro. Primeira tentativa de lance livre convertida pelo Dereck. 45 Flamengo, 39 Corinthians. Você ligado conosco na tela da Band. Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio da sua audiência. Vai de novo. Lá dentro. Vai chamando a galera. Chame os amigos. Vai chamando todo mundo que curte um bom jogo de basquete. E você, torcedor do Flamengo, vai chamando os amigos e amigas do Mengão. Você, torcedor do Corinthians, chame a galera do Timão. Todo mundo ligado na tela da Band. Fuller, grande lance. Que jogadaça. Que jogadaça individual do Fuller. O Flamengo vem na resposta. Balbi. 46 Flamengo. 41 Corinthians. Balbi. 1 e 21. Balbi. Tenta ali o lance. Bate pra dois. Ela toca no ar e não cai. Recuperação da equipe do Corinthians. Passe pra Gustavinho. Gustavinho pra dois pontos. Não cai. A bola do Gustavinho. Impressionante. Vem o Flamengo na resposta. Vem Mengão. Vem Mengão. Se defende o Timão. Derick. Também toca no ar e não cai. Vantagem de cinco pontos mantida. Que jogo nervoso, Danilo. Bastante nervoso e eu gostando demais da atitude do Zum Fuller na partida. O Zum Fuller que assumiu o ataque da equipe do Corinthians. E todas as vezes que ele toca na bola ele parte sim pra definição. É um atleta que foi contratado pra isso. Aí a jogada. Humberto. Agora enquadra. Aguiar. Pra três. Toca no ar e não cai. Rebote inteiro ali do Jonathan. Muita tranquilidade do jogador rubro-negro. Aí o Derick. Vem o Flamengo. 35 segundos pro final. Não consegue. Passe errado. Recuperação corintiana. Fuller. Toca! Sua mais arbitragem. Paralisou. Fuller foi interceptado o toco pra cima dele. Rebeja aí Danilo Castro. Quero ouvi-lo Danilo. Bela ação defensiva do Derick né. Olha só bola. Foi o braço esquerdo do Fuller que provocou o contato no Derick. Mas a arbitragem acabou dando a falta do Derick hein. Pra mim foi estranho viu Danilo. Porque o toco foi... Eu até não cravei o toco. Porque eu fiquei observando a arbitragem. A arbitragem ali me pareceu ter marcado... Esquisita a decisão da arbitragem viu Danilo. É até porque na sequência houve uma disputa de bola e eu pensei que a falta havia sido dada ali. Mas acabei não conseguindo observar a falta do Derick nesse lance. Primeiro lance livre convertido por Kyle Fuller. 46 Flamengo. 42 Corinthians. Torcida do Flamengo vai. A vem Fuller. Lá dentro. Danilo. Essa passa a ser a menor vantagem desde quando o Flamengo abriu 4 a 0 lá no início do jogo hein. Três pontos apenas a vantagem rubro-negra. Excelente trabalho do Corinthians né. Que foi diminuindo aquela desvantagem que tinha. E agora é apenas uma aposta de bola. Derick. Teto lance individual. É importante ir pro Flamengo tentar marcar mais pontos pra tentar manter a vantagem. O Corinthians vai tentar se defender do jeito que pode. Davi. Grande avanço. Grande avanço. Quase ele consegue. Quase ele consegue os dois pontos e a falta. 4.9 pro final do terceiro período. Grande lance individual desse menino. Pequenino Davi. Mas gigante em quadra Danilo. Tá muito bem no jogo né. Já aparece com nove pontos. Tem um rebote. Três assistências. Duas bolas recuperadas também. Davi Rosseto. Primeira bola lá dentro. Davi. 47 para o Flamengo. 43 para o Corinthians. Você ligado na tela da Band acompanhando o clássico das multidões. O clássico dos milhões. Mais um ponto. Mais um lance vivo e convertido pelo Davi. Fuller tenta acelerar a chama. A falta vem. É a quinta falta. É a quinta falta. Falta do Olivinha. Jogadores do Flamengo reclamam. Mas pra mim Danilo a arbitragem acertou nessa aí. A dividida ali do Fuller quando tentava acelerar pra cima do Olivinha. Nessa concordo com você. Lógico. Tem a reclamação do Olivinha. Porque também conheço poucos jogadores que assumem quando cometem alguma falta. Mas essa foi bem a arbitragem. Vai para os dois lances livres Fuller. Nesta segunda 9h50 da manhã estreia Verão Animado aqui na Band. Tem desenho inspirado nos mangás japoneses. Ação e também muita aventura. Não perca. Aí o Fuller. Não consegue converter o Fuller. Bolão de três. Ela não cai. Final do terceiro período. Flamengo segue à frente. Vantagem é quatro pontos. Ainda é rubro negra. 48 Flamengo. 44 Corinthians. Último período que promete demais. Porque o jogo ainda não está definido. Mas já é o terceiro período consecutivo. Danilo. Em que o Flamengo mantém a frente diante do Corinthians. Está aí os números. Danilo. Olha. Em dois pontos. O Flamengo melhor. O Corinthians muito abaixo. 39% nos três pontos. Nós vemos as duas equipes. Tem potencial para bem mais do que isso. A equipe do Corinthians leva grande vantagem nos arremessos livres. 92%. Assistências baixas. Até pelo baixo aproveitamento. No aproveitamento dos arremessos. Rebote. Flamengo. Um pouquinho melhor. 36 a 31. E bolas recuperadas. Corinthians. Número de erros estabilizou. Nós tínhamos no primeiro tempo da partida. Esse mesmo número de erros. São as equipes melhor no trato da bola. Hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band. Para você, torcedor do Corinthians. Para você, torcedor do Flamengo. Hoje o mando é rubro-negro. Hoje o mando é do Mengão. E no próximo turno. O mando será do Timão. Por enquanto. A torcida do Flamengo vai mantendo a festa. Vai mantendo o domínio que foi desde o primeiro quarto. Desde o primeiro período. E o Corinthians vai tentar, é claro, buscar a virada. E eu lembro para você que tem amanhã papo de boleiro, hein? Com o ex-jogador Jorge Wagner. É amanhã, uma da tarde. No Band Esporte Clube. Não perca. Ai, grandes momentos, grandes instantes para você. E o amigo, amiga do basquete mandando o recado pela hashtag NBB na Band. Bombando. Bombando. Hashtag NBB na Band. Entre os assuntos mais comentados do Brasil. Só dá a hashtag NBB na Band. Estamos entre os 10 assuntos mais falados, hein, Daniel? Que honra da galera que curte um grande jogo de basquete. Aliás, semana que vem também tem outro jogaço, né? Tem outro grande clássico, mas antes, Thiago Kanzler de Galáctica. Obrigado, Ivan. Aqui ao lado do Bruno Saviani, comandante corintiano. Sua equipe saiu de uma desvantagem de 17 pontos para 4 nesse momento. O que trouxe o Corinthians de volta? O que é preciso fazer nesse quarto período para sair com a vitória? Sem dúvida alguma, defesa, né? Conseguimos manter o Flamengo a 10 pontos no segundo quarto. A 11 pontos, fizeram 15 agora nesse terceiro quarto. Eu acho que se a gente conseguir manter o placar baixo e aumentar um pouquinho o aproveitamento, a gente vai ter grandes chances de sair daqui com a vitória. Principalmente nos arremessos de três? Sem dúvida. Tivemos algumas oportunidades chutando livre. A bola não caiu, mas falei para eles, o time está preparado. A gente tem confiança, a bola vai cair. Maravilha. Obrigado a esse, portanto, Bruno Saviani falando por aqui, Ivan. E aí, Danilo, a palavra do técnico do Corinthians quando vamos ter o início do último quarto. É, ele não tem o que reclamar da sua defesa. Conseguiu conter o Flamengo numa pontuação baixa e você viu que isso vai ser uma regra de todas as equipes que enfrentarem essa excepcional equipe do Flamengo. Vamos tentar manter essa pontuação baixa. Agora, o aproveitamento dele no ataque precisa melhorar um pouquinho, principalmente o Aguiar, né? Que é um dos grandes pontuadores, um dos grandes nomes da equipe do Corinthians. Ainda bastante tímido na pontuação no jogo de hoje. Sem dúvida. Marquinhos em Flamengo. Vem Mengão. É o último período para você ligado na tela da Band. Dois pontos e a falta. Dois pontos e a falta para o Flamengo. Rafa Mineiro é essa hora, Danilo. É esse o instante em que o jogador experiente, o jogador de qualidade tende a aparecer. É no último quarto em que a gente sabe quem veio para jogar, que a gente separa os homens dos meninos, Danilo. É verdade, né? E a inteligência nesse ataque da equipe do Flamengo. O Rafa Mineiro conseguiu ficar com o Humberto. Existe ali uma grande diferença na altura dos dois. E a bola entrou ali, justamente para o Rafa Mineiro poder jogar um contra um, explorando a sua estatura. 51 Flamengo, 44 Corinthians. Vem Gustavinho. Gustavinho faz a abertura na ponta. Aí de novo. Tenta a equipe do Corinthians. Está ali bem marcado o Guimento. Vai tentar para o lance. Bola de três. Toca no ar, não cai. Rebote a rubro negro. Rebote a do Mengão, mas vacilou. Davi ficou ali reclamando do toque do Teichmann. Bolão de três do Gustavinho. Eu estou falando, é no último período que os craques, que os grandes jogadores tendem a aparecer. Rafa Mineiro do lado do Flamengo. Gustavinho do lado do Corinthians. Marquinhos bate para dentro. Lá dentro. Olha o outro jogadorzaço aí. Marquinhos mais dois pontos. 53, 47. Fuller. Não cai a bola do Fuller. Recomenação da equipe do Flamengo. Tem a chance para ampliar. Falta. Falta para a equipe do Flamengo. E acende a galera rubro-negra na Arena Carioca. Acende a torcida rubro-negra na Arena Carioca. Jogo eletrizante, Danilo. Perfeito, né? Mas você percebe que todas as vezes que o Corinthians acelera demais o seu ataque, permite a transição para a equipe do Flamengo. E nesse tipo de jogo, o Flamengo é muito forte. E daqui a pouco eu vou trazer alguns números do Aguiar, que o Danilo destacou bem. Derrick. Derrick. É bola de três do lado de lá. É bola de três do lado de cá. Derrick. Bolão rubro-negro. Vantagem de nove pontos. Guibento tenta ali bater a marcação no Marquinhos. Ainda o Gui. Teichmann. Dez segundos a posse de bola. Bela passe para o Fuller. Guibento da zona morta para três. Ela não cai. É bom. Ela nem sequer toca o aro. Olha o Flamengo com a chance de ampliar a vantagem. Olha o Mengão com a chance de ampliar a vantagem. O Timão tenta se segurar. O Mengão vai para cima. Marquinhos fez a inversão. Olivinha. Bela troca de passes. Rafa Mineiro. Aí trouxe para o meio. Davi foi se desequilibrando. Foi se atrapalhando. Recupera o Corinthians. Que vem com o Fuller. Fuller traz para Humberto. Humberto abriu na ponta. Lá da zona morta. Belo passe por baixo. Passe picado. Aí o Gustavinho. Treze segundos. Marcação tenta ali da combate. Sete segundos. Gustavinho tenta o lance individual para cima do Marquinhos. Ela toca no ar e não cai. Rebate é o Rubro Negro. Rebate é o Mengão. Cinquenta e seis Flamengo. Quarenta e sete Corinthians. Vem de novo o Flamengo. Agora o Dereck tem calma. Agora o Dereck tem toda a tranquilidade. Dereck tenta o lance individual. Faz a passagem para Marquinhos. Marquinhos tenta bater a marcação. Marquinhos tem calma. Boa passagem para a Olivinha. Olivinha chegou no garrafão. Interceptação. Rafa Mineiro. Na sequência, Rafa Mineiro mais dois pontos para o Flamengo, Danilo. Olha, estou gostando muito da inteligência do jogo da equipe do Flamengo. Veja que agora o Rafa Mineiro acabou com outro armador da equipe do Corinthians, Gustavinho. E ali não tem o que pensar, né? Essa bola tem que realmente entrar e o Rafa Mineiro vai levar toda a vantagem devido à sua estatura. Então o Flamengo com bastante inteligência de jogo nesse quarto período. NBB Caixa é na Band. Crédito Caixa. Mais vantagens para a sua empresa. Eu estava checando aqui a média de pontos do Aguiar, né? Que ele tem na competição. A média de bola de três, só para você ter uma ideia, ela é altíssima, né? 63,6% de aproveitamento que ele tem nas bolas de três. E hoje, Danilo, se a gente for olhar o aproveitamento do Aguiar nas bolas de três, até agora, zero. E isso está sujeito a acontecer, né? O Aguiar é um grande jogador, está sujeito a acontecer. Contribua em outros fundamentos, né? Agora, tem dia que realmente você vai arremessar e a bola não vai cair. E tem dia que você vai arremessar com a mão esquerda e a bola acaba caindo também. O importante é você manter a média boa por um maior período de tempo. Agora, o Aguiar é um grande jogador. Muito obrigado a galera, você de todo o Brasil que vai curtindo a nossa transmissão. Que vai mandando o seu recado, você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Corinthians. E já dando a dica, hein? Para a galera do Mengão, para a galera do Franca, a capital do basquete tem na quinta-feira, hein? A partir das oito da noite no Bando Esportes. Mais um jogo pesadíssimo, hein? Franca e Flamengo. Franca e Flamengo, quinta-feira, às oito da noite, na tela do Bando Esportes. E semana que vem na Band, Flamengo e Vasco. É clássico o que você quer? Então toma, a tela da Band traz tudo para você. Falta. Na tentativa ali do Fischer, na falta do Derek. 56 Flamengo, 47 Corinthians, Thiago Kanzler e a informação. Aproveitaram que você citou os jogos do Flamengo, só para a gente poder passar a agenda. Flamengo enfrenta o Bauru na panela de pressão, agora nesta terça-feira. Na sequência, o jogo da quinta em Franca, como você citou com a transmissão do Bando Esportes. E no sábado, o jogo contra o Vasco, aqui mesmo na Arena Carioca, transmissão da Band. E o Corinthians só tem uma partida na semana, enfrenta o Botafogo jogando no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira. Depois tem compromissos em casa com o basquete cearense e volta a jogar fora contra o Vasco da Gama na outra semana. Aí o lance individual, a falta marcada. Grande jogada ali do Teichmann no garrafão, conseguindo mais dois pontos para a equipe do Corinthians. E agora o Derek, chamando ali a falta do Fuller. Parece que a falta foi marcada até antes da jogada, né? Ali em cima do Olivinha. Olivinha, agora em quadro, experiência rubro-negra do Olivinha. Derek, bom passe por baixo, Rafa Mineiro, debaixo da sexta. Com tranquilidade, Rafa Mineiro, mais dois pontos para o Flamengo. 58 Flamengo, 47 Corinthians. A torcida do Flamengo acende na Arena Carioca. Giovanone tem a posse de bola da equipe do Corinthians. Aí tenta jogar o Fischer. Seis minutos para o final, vantagem boa. Belo passe para a cravada do Teichmann. Mais dois pontos para a equipe do Corinthians. Vantagem volta a ser de nove, Danilo. Então é bonito nós vermos os atletas inteligentes jogando, né? Bela jogada agora do Teichmann com o Ricardo Fischer. Uma velocidade de raciocínio e execução também muito boa. Nos passes do Fischer, uma bela enterrada do Teichmann. Você ligado na tela da Band, acompanhando Flamengo e Corinthians. E o Band Esporte Clube está de olho em todos os lances da rodada decisiva no Brasileirão. Amanhã, uma da tarde, fique ligado aqui na Band. Fischer, para Humberto. Fuller, boa passagem a Giovanone. Vantagem de nove pontos para a equipe do Flamengo. Tenta o lance individual, Fischer. Boa abertura, Humberto. Ameaçou para três. Tentou o Giovanone, bateu para o meio. Boa troca de passes. Fuller, da zona morta. Toca no aro. Humberto falta em cima do Humberto. Falta do Olivi em cima do Humberto na briga ali pelo rebote. Depois da bola no aro, na tentativa de três do Fischer. Você ligado na tela da Band, muito mais. Muito obrigado, Danilo. Ainda tem muito jogo pela frente, Danilo. Muito jogo pela frente, jogo ainda indefinido. E vamos ver aí o que os técnicos vão fazer para tentar mudar essa situação. O Flamengo, que precisa pontuar um pouquinho mais. E o Corinthians também, né? Que está correndo atrás de uma desvantagem no marcador. Posse de bola com a equipe do Corinthians. Passe para absolutamente ninguém. Giovanone pede desculpas porque era para ele estar ali naquela posição. Comeu rolo, Giovanone. Posse de bola do Flamengo. Uma cozinha de tempos de guerra com escassez de ingredientes. Esquenta o clima entre os participantes. Quem aguenta tanta pressão, hein? Confira nesta terça, dez e meia da noite, no Masterchef Profissionais. Posse de bola com a equipe do Flamengo. Aí o Balbi. Balbi faz a passada e com o Marquinhos. Marquinhos tenta ali bater a marcação no Berto. Marquinhos faz boa jogada. Balbi. Balbi, boa inversão na ponta. Olivinha para três. Lá dentro. Bolão do Olivinha, Danilo. Que jogada bonita do ataque do Flamengo, né? A bola passou praticamente na mão de todos os atletas. E a virada do Balbi foi algo sensacional. E o Fuller desconta de novo de três. É bola de três do lado de lá. É bola de três do lado de cá. 63 a 54. Posse de bola com a equipe do Flamengo. O jogo pega fogo. Duas jogadaças. Dois bolões de três. Balbi traz para o meio. Preferiu recuar um pouquinho. Tem Giovannone. Bola de três. Ela toca no ar e não cai. Aí o Fischer recupera a posse de bola. Vai tentando. Passe para o Fuller. Para três. Interceptação. Tocasso do Rafa Mineiro. Tocasso do Rafa mais arbitrário. E depois de um longo tempo. Marcou a falta. E tenho minhas dúvidas. Danilo queria rever essa imagem. É. Na verdade não marcou a falta que o Fuller reclama no momento do arremesso dos três pontos. Fuller acabou reclamando e foi punido com uma falta técnica. Falta técnica para o Flamengo. Fuller reclamou e a falta técnica marcada. 64 para a equipe do Flamengo agora. 64,54. Você ligado na tela da Band acompanhando junto conosco. Hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band. Vantagem de dez pontos mantida. Vantagem de dez pontos mantida. Você ligado junto conosco. Reposição de bola para a equipe do Flamengo. A arbitragem paralisa mais uma vez. E ali está reclamando o Fischer com o árbitro. Na jogada com o Balme. Me parece uma falta. Foi marcada ali, hein, Danilo. O Fischer está discutindo. O Fischer está discutindo. O Chilton também. Os jogadores do Corinthians fecham o cerco ali para cima do árbitro. E na saída de bola, a arbitragem... Olha aí o Chilton, ó. Irritadíssimo ali o Chilton, Danilo. É, a partida vai se aproximando do seu final, né? O Flamengo consegue abrir uma vantagem. Não, não houve absolutamente nada no lance. A não ser que eles estavam falando alguma coisa ali um com o outro, né? Mas... Pode ser. Mas de contato, contato, não houve nada. Diga lá, TK. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tive daqui é que realmente um torcedor do Flamengo que está posicionado ali provocou o Fischer e a arbitragem entendeu que o Fischer talvez tenha revidado. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é essa. Tem até o pessoal do Flamengo conversando com o torcedor ali, que está bem na beira de quadra, do lado ao inverso que a gente está aqui. Restando 4 minutos e 8 para o final deste último período. E está aí, então, o Thiago Kanzler. O torcedor do Flamengo parece que xingou ali. Falou alguma coisa para o Fischer, que não respondeu muito bem. E agora nós temos aí o lance de conversão. Falta a técnica marcada. Marquinhos coloca lá dentro. Posse de bola com a equipe e segue a reclamação, hein? Segue a reclamação. 65 a 54. Diga lá, Thiago Kanzler. O torcedor foi convidado a se retirar junto com as duas moças que estão acompanhando. Parece que ele realmente vai ter que deixar a quadra. É isso que está na imagem neste momento. Olha aí, ó. A tela da Band mostra tudo para você. E vai ser retirado. Está chegando ali o pessoal da equipe do Flamengo. E vai pedir para que ele tenha a gentileza de se retirar. Porque o árbitro, ele tem ali a autoridade máxima dentro da quadra. Ele viu que o torcedor bateu boca com o Fischer. Marcou a falta técnica. E agora o torcedor está se retirando da quadra. Posse de bola com a equipe do Flamengo. 65 a 54. 65 a 54. Vantagem de 11 pontos. Lembrando que daqui a pouquinho tem Joel da Atena. Joel da Atena acompanhando esses instantes finais. E daqui a pouquinho ele vem com o Brasil Urgente. Informação a serviço do cidadão. E muita demora, hein? Muita demora nessa reposição de jogo. 65 a 54. Vantagem de 11 pontos mantida. Você participando. E tome conversa. Agora o Fula que vai bater papo ali com a arbitragem. Ô Thiago Câncer, o que está demorando tanto para voltar esse jogo, TK? Pois é, era esse processo de retirar o torcedor do quadra. O torcedor que incluiu foi muito aplaudido pelo restante da torcida. A gente sabe como é que funciona toda essa parte de provocação. Mas aí partida reiniciada para a sua reta final. Vantagem boa do Mengão. 11 pontos de vantagem para o Mineiro. Interceptação falta. Os jogadores do Corinthians reclamam, mas a falta está marcada. É a falta para o Mengão. Tem agora dois lances livres e um ponto que pode ainda ajudar mais o Flamengo, hein? Além da ótima vantagem de 11 pontos, são as cinco faltas coletivas que o Corinthians já estourou, Danilo. Perfeito, né? E isso é importantíssimo. A defesa do Corinthians vai ter que continuar forte. O Corinthians precisa dar posse de bola, precisa acelerar o jogo nesse momento. Precisa reverter uma desvantagem de 11 pontos e não pode cometer faltas. 65,54. 11 pontos à vantagem. Vantagem rubro negra. Por enquanto, o Flamengo vai encostando agora e vai ficando pertinho ali dos líderes. Pertinho vai ter a mesma pontuação, o mesmo aproveitamento de Franca e de Pinheiros. Aí a vantagem será decidida para ver quem fica com a liderança, não no saldo da pontuação. Os pontos feitos versus os pontos sofridos. Fuller, tenta aí do Corinthians. Ainda tentava ali o Fuller. Falta do Dereck, falta inteligente do Dereck. Até porque o Flamengo só tem duas faltas. Tem que fazer essa falta tática, essa falta inteligente para brecar a ação ofensiva da equipe do Corinthians. Fuller. E agora saindo ali o Dereck e voltando o Davi. Voltando o Davi, que vem muito bem na partida de hoje, hein, Davi? Vai jogando muito, pequeno, Davi. Muito mesmo, né? E entrou para segurar o Zoom Fuller. 66,54. Bom passe, Teichmann. Fuller para 3. Lá dentro. Bolão de 3 do Fuller. Lá dentro, vantagem. Cai para 9. Vantagem ainda muito confortável do Flamengo. Vantagem ainda muito boa do Mengão. Balbi. Balbi tem ali o Fischer na sua marcação. Ainda o Balbi. Balbi, boa inversão do Balbi. Olivinha para 3. Ela chora e não cai. Era uma linda bola do Olivinha e não caiu. 9 pontos. 3 e 6. Fischer. Quase bate a carteira. Bate a carteira o Argentino. Bate a carteira o Balbi. Partiu de velocidade e Balbi. Demais. Demais esse Argentino. Racer mana com as cores do Bru Negras. Na raça, na vontade. Bateu a carteira do Fischer. Vacilou o Fischer. Balbi inteligente. Fez a jogada sozinho e de bandeja. Dá mais 2 pontos para o Flamengo. Mantendo a vantagem de 11 pontos. Que jogada, Danilo. Olha aí. Espetacular a jogada do Balbi. Agora a forma como o Balbi caiu sobre as pernas do Ricardo Fischer é preocupante. Sem dúvida. O joelho. Foi um movimento que eu vi aqui. O pé dele ficou travado no chão. Vamos observar aí a situação do Ricardo Fischer. Acho que até o Thiago Kanzler vai falar justamente sobre isso. Ai, caiu o Balbi em cima ali do joelho direito. Em cima do joelho direito do Fischer. O Fischer já caiu sentindo o joelho direito. Aqui a gente vê na recuperação da imagem. Thiago Kanzler. O Ivan estava bem aqui na minha frente. O lance deu para ver a expressão de dor do Fischer antes mesmo de cair em quadra. Então chorando bastante. Sendo carregado pelo Schulton agora para fora de quadra. Realmente sentindo muito esse joelho direito. A gente torce para que não seja nada grave com o Ricardo Fischer. E aí a gente vê que o Balbi acaba caindo em cima totalmente. E essa é a imagem. Vamos torcer ali para que não tenha sido nada. Olha aí a perna esquerda ali do Fischer. Ele que vai sendo ali carregado pelo Schulton. Preocupa. Dificilmente vai voltar. Olha aí chorando ali o Fischer. Dificilmente volta a quadra. Momento de muita preocupação. Vamos torcer para que tenha sido só um susto ou uma lesão do jogo. Para que ele não tenha maiores complicações para a sequência da temporada. Vantagem de 11 pontos da equipe do Flamengo. Danilo Castro. No momento que a gente acompanha o Fischer realmente as lágrimas. O jogador da equipe do Corinthians. Eu já passei por isso. E eu posso te afirmar. O jogador sabe exatamente o que aconteceu. Estou muito preocupado com essa expressão do Ricardo Fischer. Porque quando a lesão é mais séria você sente. O atleta já sabe. Não precisa nenhum médico vir examinar não. E ali a falta. Mais uma falta na briga do Garrafão. Falta. Tem dois lances livres a equipe do Corinthians. E olha só. Que legal esse gesto. O médico do Corinthians e o médico do Flamengo. Profissionais na verdade. Do Corinthians e também do Flamengo. Vão auxiliando ali o Fischer. Na saída agora de quadra. Muito legal ali o gesto dos dois profissionais. Nessa hora né Danilo. Não tem rivalidade. Não tem. A gente sempre destaca né. São adversários na quadra. Mas fora não pode haver esse clima de revanchismo. Esse clima de briga né. Lá fora da quadra acabou o jogo. Volta tudo a situação normal. Afinal de contas são profissionais ali que estão brigando pelo mesmo objetivo né. Vitória. Perfeito. Eu posso afirmar que no basquete não existe viu. 68 a 57. Vantagem de 11. Humberto. 2 e 36. Marquinho sensacional. Retoma a posse de bola pela equipe do Flamengo. Mais uma retomada do Flamengo. Flamengo ligado nesse instante final. Ligado nos minutos sinais. Vai tentando se encaminhar para uma vitória importantíssima. Balbi. Esse argentino é bom demais. Guerreiro. Raçudo demais. Balbi. Balbi. Tenta o lance individual. Marcação quase dobrou. Belo passe. Rafa Mineiro para mais dois. Bela interceptação. Chega muito bem nesse toco o Teichmann. Teichmann inteirinho, inteirinho, inteirinho nesse tocaço. Não deixa a bola rubro. Negra passar, Danilo. Impressionante, hein, Danilo? Que toco no Teichmann. O Teichmann é muito inteligente, né? Ele consegue ver o lance antes dele acontecer. Que leitura de jogo tem esse pivô da equipe do Corinthians. Mas sempre teve, durante toda a carreira, viu? Sempre foi um atleta muito inteligente. Bloqueio, Davi, bloqueio. David, vem aberto aqui, tá bom? Vamos ouvir, vamos ouvir, então, os treinadores. Fala, Decault. Você vem aberto. Tira esse espaço, deixa esse espaço para o Mineiro. Davi, faz no Mineiro. No outro jogo você ficou muito para cima. Vê o ângulo que você vai ficar, entendeu? Talvez até você possa ficar mais para cima, porque ele vai te defender que você corta. Mas vê qual que é o ângulo melhor. É melhor? Isso. Vinde que você vai entrar aqui por aqui, ó. E aí ele vai te bloquear. Você vai pegar aqui, a bola é alta para o Mineiro na frente do aro, tá bom? Se der qualquer coisa... Isso. Este cara também. Não pica essa mão pra ele. Humberto, vem de lado e com o braço levantado. Ei, no ataque. No ataque. Tempo que jogar a aguja, joga você, o pique solta a bola rápido. E aí? Ei. Ótima iniciativa. Corta mesmo, vai para cortar, não fique na dúvida. Ei, me acha. Ei, ei. Eles não vão ajudar mais com o homem do Zulco. Tá, só recebe, vai para a cesta. O homem do Gui está ajudando. Gui, aparece nos espaços. Ei. Tem dois minutos, tem muito tempo. Jogando no lugar. Sem cesta lá. Aí a gente ouviu o Danilo Castro, os dois treinadores. Gustavo De Conte do lado do Flamengo e o Bruno Samiani do lado do Corinthians. Perfeito, né? O Gustavo De Conte armando uma jogada para uma definição rápida. Essa bola foi pedida para ser jogada na frente do ar para o Rafael Mineiro, já que o Flamengo tem dois segundos para definir esse ataque. Hashtag NBB na Band desde o início do jogo, entre os assuntos mais comentados do Twitter. Galera aqui vai acompanhando esses instantes sinais. Boa vantagem do Flamengo. O Rafa Mineiro, ela toca no ar e não cai. E na sequência, falta marcada. Falta do Nesbit para cima do Giovanone. Falta do Nesbit para cima do Giovanone. Tem dois lances livres agora à disposição, a equipe do Corinthians. 2 e 6 para encerramento desse jogo. Lembrando, na sequência, tem Joel da Atena no comando do Brasil. Urgente Joel da Atena já está preparado acompanhando os instantes finais. E daqui a pouquinho traz muita informação para você ligado aqui na tela da Band. Daqui a pouquinho tem Brasil Urgente para você. E o Agora Domingo traz uma reportagem especial sobre os três anos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Amanhã, a partir das três da tarde, com José Luiz da Atena. Agora Domingo, na tela da Band. Aí o Giovanone. Lá dentro. Aproveitando os dois lances livres, vantagem cai para nove pontos. Marquinhos. Vem o Flamengo. Dereck. 2 e 2 para encerramento do jogo. Dereck. Tenta fazer o avanço. Faz boa inversão. E Marquinhos. Que liberdade do Marquinhos. Aí tem calma. Não precisa ter muita pressa, não. Dereck. Tentou. Bateram a carteira do Dereck. E retoma a posse de bola da equipe do Corinthians. Fuller. Lá dentro a bola do Fuller. Mais dois pontos para a equipe do Corinthians. 1 e 46 para o final. Vantagem cai agora para sete pontos. Mas o Flamengo ainda tem. Um instante muito confortável a seu favor, Danilo. É, precisa não perder esse tipo de bola, né? Bola que gera um contra-ataque rápido da equipe do Corinthians e sem chance de defesa, né? Boa inversão. Feita com o Davi. 68, 61. Vem Mengão. Se defende o timão. Davi faz a passagem a Balbi. Balbi marcado por Gustavinho. Tem ali o Marquinhos ao seu lado. Balbi apenas ameaçou. Vai para o lance individual. Sete, seis. Marquinhos. Bonito corte para o meio. Chama a falta. E lá vem. Inteligente demais o Marquinhos. O relógio contava seis segundos para o tempo de ataque. Aí o Marquinhos bateu para o meio. Trouxe para o garrafão. E aí a falta. Chamou o contato ali do Giovanone. Giovanone acabou fazendo a falta. Tem agora dois lances livres o Flamengo. Para tentar manter a diferença de nove pontos ainda à frente. Lembrando que na quinta-feira no Bande Esportes tem mais Mengão. Tem o Flamengo. Indo até a capital do basquete encarar o Franca. Galera, torcida do Franca. Torcida do Flamengo. Quinta-feira às oito da noite na tela do Bande Esportes. Tem Franca e Flamengo para você. Marquinhos. Lá dentro. Marquinhos coloca lá dentro. Vantagem de nove pontos mantida. Jonathan enquadra. Nove pontos à vantagem. 61 Corinthians. 70 para a equipe do Flamengo. Gustavinho vai tentar o avanço. Agora o Corinthians precisa da velocidade. Gustavinho chega. Tenta o lance individual. Gira para lá, para cá. Teichmann, Teichmann. Passa errado no Teichmann. Passa errado no Teichmann. Bruno Sabiani com cara de pouquíssimos amigos. O Corinthians desperdiça um grande ataque. Após errar o Brunegra, Danilo. Após errar o Brunegra, o Corinthians tem uma tarefa aí muito difícil. Porque não pode sequer cometer a falta, né? Olha o Mengão avançando. Balbi a Marquinhos. Marquinhos a Derek. Flamengo vai construindo uma importante vitória. Aí o Balbi. Toda a tranquilidade do argentino. Gustavinho na sua marcação. No primeiro desafio, o Flamengo e o Corinthians vai dando o Flamengo. A volta será em 2019. A tentativa da bola de dois. Rebote defensivo da equipe do Corinthians. Que parte na velocidade. Fuller para Humberto. Para dois pontos e a falta. Dois pontos e a falta para cima de Humberto. 70 para o Flamengo. 63 para o Corinthians. Se o Corinthians converter esse lance de bonificação com 48 segundos, ainda dá tempo, Danilo? Dá sim, né? A diferença, o Corinthians convertendo fica em duas postas de bola, né? Teoricamente, duas bolas de três pontos tem que marcar muito. Essa é a grande verdade. Tem que defender e atacar mais rápido ainda. Vai, Humberto. Seis pontos pode ser a vantagem. Por enquanto, ele está em sete. 48 segundos. Humberto, lá dentro. Vantagem de seis pontos, mas a posse agora é rubro-negra. A posse de bola agora é do Flamengo. Tempo técnico solicitado. Tempo para a gente ver a galera mandando recado pela hashtag NBB na Band. Hashtag NBB na Band bombando desde o primeiro quarto. Bombando desde o primeiro período. Muito obrigado a você, torcedor do Flamengo. Muito obrigado a você, torcedor do Corinthians, por proporcionar esse grande número de participação, esse grande número de tweets e também de mensagens nas nossas redes sociais. Vamos ouvir o Gustavo De Conte. Por isso tem que aparecer um pivô aqui. Marquinhos, olha só, Marquinhos. A hora que a bola chega aqui, aqui está livre. O lado contrário está livre. A hora que a bola chega aqui, o lado contrário está livre. Entendeu? Se o lado contrário não está livre, se o lado contrário não está... Se vocês estão marcados, o lado contrário está livre. O lado contrário só não está livre se vocês pegarem a bola aqui para ir para a sexta. Não tem como. Entendemos, não? Entendeu? Você pegou a bola daqui, que veio daqui e bateu para cá de novo, fez uma bandeja por cima. Era um passe. O Dereck pegou a bola, foi até lá dentro com a bola. É passe. Vai para cá, ele vai para cá. Se ele receber aqui, dá... Dobra. Vem para roubar a bola. Desgraça. E o resto, vira a bola. O lado contrário, vai. Cabeça boa, vai. Aí, Danilo, a palavra de Gustavinho e também de Bruno pelos dois times. O Gustavo tentando ou ajustando o seu ataque, essa saída agora para o seu ataque e o Bruno pedindo dobra, né? Porque não tem também outra alternativa. Tem que tentar recuperar essa aposta de bola de qualquer jeito. E caso consiga recuperar, tem que atacar de uma forma muito rápida, de preferência, bolas de três pontos. Todas as emoções de mais uma rodada decisiva do Brasileirão. Você confere no Show do Esporte com Milton Neves. Amanhã, às oito da noite, seis pontos a vantagem, 48 segundos. Ih, que saída errada! Que vacilo a arbitragem, não. A arbitragem marcou, tá certo. Tá certo. Tá certo, ó, aqui no pé. O Fuller se irrita, mas tá certíssima a arbitragem. Até pensei no início que havia sido um vacilo na saída de bola, mas vamos rever, ó. Vamos rever, ó. Esse passe aí, ó. Ó, bateu no pé. Bateu no pé esquerdo do Teichmann. É que demorou um pouquinho pra apitar, né? Mas realmente pegou no pé do Teichmann. Arbitragem corretíssima. 40 segundos. Marquinhos. Vem o Flamengo. 70 Flamengo. 64 Corinthians. Boa passagem. Aí o Davi chegando no garrafão. Vai gastar relógio. Inteligente. Pra gastar tempo agora. Falta. Falta do Teichmann em cima do Balbi. Tem dois lances livres agora a equipe do Flamengo. Foi muito inteligente agora o Flamengo em gastar relógio. Tem de manter essa boa vantagem. Corinthians, se quisesse, até pra ter tempo, teria que acelerar na hora de fazer essa falta, Danilo. Perfeito, né? Se for cometer essa falta, que faça ali no primeiro ou no segundo passe da equipe do Flamengo, no máximo, né? Pra você ter mais tempo de jogo. Primeiro lance livre convertido, 71 Flamengo, 64 Corinthians. Vai ser a realização de um sonho. Quatro equipes encaram o desafio de desenvolver uma nova linha de produtos para conquistar uma sociedade no projeto. Um por todos. O novo reality da Band estreia nesta segunda, 10h30 da noite. Lembrando pra você, torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, semana que vem na tela da Band tem Mengão e Vascão. Grande clássico pra você acompanhar aqui na tela da Band. A tela da Band só trazendo jogos pesadíssimos. Jogos pesadíssimos como esse Flamengo e Corinthians. Vamos ouvir aí o Bruno Saminane. Fala, Bruno. Quem vai bater aqui é o Gui aqui, o Tachman aqui, o Humberto e o Fulha. Nós já fizemos isso. Gui, o Tachman faz o bloqueio e o Gui vem embora pra cá. Humberto, sai aqui. E o Tachman pega o Fulha. Se eles trocarem, é o Davi que tá marcando ele. Humberto, se eles trocarem, gira pra bola e cesta rápido. Não necessariamente precisa ser a bola de três. Nós temos que pensar agora em diminuir o placar. Vamos pensar, tá? Diminuir o placar. Vem, tá? Tá. Espera, ei. Faz a finta que você vai sair pra cá. E vem. O gancho lá nós vamos defender sem fazer falta. Sem fazer falta, tá bom? Se recuperamos a bola, Olivia, você tem que jogar como jogador da posição 2 lá. Você tem que ficar pra receber a bola. Mineiro, você é a mesma coisa que eu te falei. Pegamos um rebote, o Davi vai de um lado, o Johnny do outro. Evita sair batendo. Evita sair batendo. Tá bom? Só sai batendo em velocidade se tiver um caminho pra vocês virem. Aí sai em velocidade, mas aí já levanta a cabeça pra passar. Tá certo? Vamos lá. E tá aí a palavra dos dois treinadores. O Corinthians quer acelerar e o Flamengo quer evitar a falta pra não gastar. Pra gastar, aliás, o relógio. Até o Corinthians fazer a transição pro ataque, Danilo. Perfeito. E o Bruno sabe que precisa da cesta rápida. Foi isso que ele pediu pros seus atletas, né? E enquanto o Gustavo de Conte não quer que a sua equipe trave o cronômetro. Aí o Fuller pra 3. Teu aro. Giovanone pra 2. Ela toca no aro também não cai. Briga. Rebote, é rubro negro. Rebote é do Flamengo. Olivinha faz a passagem com o Jonathan. 17 segundos. O Flamengo próximo da vitória. No reencontro do Clássico das Multidões. No Rio de Janeiro. O Flamengo vence a equipe do Corinthians. Nesbitt vai pra 3. Ela toca no aro não cai. 3, 2, 1. A posse ainda da equipe do Flamengo. Zera do cronômetro. Fim de jogo. Fim de papo na Arena Carioca. Vitória a Domingão. Vitória a Domingão. Vitória do Flamengo pra cima do Corinthians. No confronto Mengão e Timão. Deu Flamengo. Vitória de 72 a 64. Uma atuação muito boa do Flamengo. Principalmente no primeiro e último períodos. O Corinthians bem no segundo. Disputando bastante no terceiro. Mas o primeiro e último quartos fizeram a diferença nesta grande vitória. Grande vitória da equipe do Flamengo. Vamos então agora com o Thiago Kanzler ao lado do cara da partida TK. Realmente Ivan Bruno. Fez uma belíssima partida hoje o Davi. Eu queria que você comentasse pra nós o que foi determinante pra que o Flamengo pudesse sair com essa grande vitória em cima do Corinthians aqui no Rio. Acho que é a nossa defesa. Acho não. Tenho certeza que foi a nossa defesa. O nosso ataque ainda tá um pouco amarrado. Não tá fluindo como a gente gostaria. Aconteceu anteontem. Hoje voltou a acontecer. A nossa equipe tem qualidade pra buscar alternativas. Mas a gente não pode depender só do ataque. Tem dia que o ataque não tá indo tão bem. Tem que garantir. Tem que fechar a defesa. E a gente soube ter a inteligência pra fazer isso. O que dizer dessa sequência agora com o Bauru Franca fora de casa e depois o Clássico contra o Vasco aqui semana que vem? A sequência a gente vem tendo desde o início da temporada. A gente tá preparado. Tá bem fisicamente pra isso. Sabe que vão ser jogos duros. Cada jogo é uma história. Mas a gente tem tudo pra passar bem por isso e conquistar nossos objetivos. Obrigado. Parabéns pela vitória e pela atuação. Valeu. Que agradeço. Um abraço. Esse portanto Davi Rossetto. O destaque da partida dessa vitória flamenguista sobre o Corinthians, Ivan. Valeu. Valeu Thiago Kanzler. Agradecendo ao nosso Danilo Castro. E a você. Torcedor do Mengão. Torcedor do Timão. Amigo e amiga do basquete que esteve ligado conosco. Semana que vem tem mais com mais um Super Clássico. Flamengo e Vasco na sequência. Tem Joel da Atena no comando do Brasil. Urgente. Grande abraço a todos e continuem ligados na Band. Porque você sabe. NBB Caixa é na Band. Tchau. Tchau.